Pode ficar deitado ou não, senão eu vou ficar deitado também. Se jogar deitado, perde, viu? Tamo na tela. Tamo na tela. Se jogar deitado, tem que fazer teste todo turno. É considerado caído. É considerado caído. Não pode fazer nada. Será que o personagem está caído todo momento? Tamo de volta. Direção me permitiu continuar, tá galera? Eu não pensei em nenhuma mecânica dinâmica que seja, mas eu tenho coisas para falar. Primeiro, sessão passada foi muito legal, gostei muito. Acho que foi a sessão que eu me diverti mais, teve mais interação com o grupo. E eu acho muito mais legal isso do que qualquer outra coisa. E todo mundo começa com um PA extra. Oh! Isso aí, mama meu Deus. PA extra? Uma pergunta burra. O PA extra quer dizer que a gente tá cada um com dois. Beleza. Valeu. Não existe perguntas burras. Alguém tem alguma ideia de mecânica? O Saka mandou aqui no chat uma ideia. O que vocês fariam se tivesse a paz eterna? Nossa! 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 Mas a gente, a gente, a gente... Os personagens. Os personagens. Acho que os personagens, né? O jogador é mais legal. Não, mas daí vai ser eu, você falar, transar pra caralho. O... O John ganhou, ler livre e jogar RPG. O Matheus, tomar café. O Rob jogar Magic. O Rob falar mal do Spider. Não, o Rob jogar Magic. Magic. O Rob é Magic. Mas isso aí seria uma paz eterna? Não sei. O homem que tá em paz... Você alcança a paz eterna? Você alcança a paz eterna e você consegue jogar Magic sem ter problema, entendeu? O homem que tá em paz não joga Magic com ninguém, velho. Cala a boca! Senão, semana que vem tem Magic, hein, Rob? Não estamos em paz. Pode ser, gosto da ideia, mas eu vou jogar pros personagens e não pros jogadores. Porque... Os personagens mesmo que ele falou. Os personagens é mais legal. É, imagino. E eu vou começar de cima pra baixo, o John. Oh, não. É... Se eu conseguisse a paz eterna, no caso, aqui na masmorra, eu imagino, né? Eu acho que sim. O seu personagem. O seu personagem. Eu acho que eu vou falar aqui na masmorra. Porque ele falou... Porque o Saka falou também, é... Porque... É o que pode acontecer, né? Realmente. Bom, se o Gabriel, ele... Se o Gabriel, ele fosse... A vontade dele foi quebrada e ele virar o paz e amor aqui sem ambição, ficar na paz eterna, Aí não tem o que fazer, né? Aí eu vou... Vou lá pra casa de banho, né? Vou... Viver o que ele... Vou lá pra casa de banho, né? Ficar pelado o dia inteiro. É isso aí. Fumar uma erva. Esse tipo de coisa que o Gabriel ia fazer. Ele ia ficar bem... Já que Mara venceu, vou aproveitar os presentes de Mara. Boa. Matheus. Fala pessoal, eu sou o Matheus, jogador com Eladia. Ih, caraca. Essa Eladia conseguiu essa paz eterna. Então essa coisa dele ser... Esse cara que gosta da briga, vai atrás de confusão, vai atrás de bandido. Ele ficaria com a galera ali que destrai a arma, sabe? Você saber da nova galera, falar... Não, não. Não precisa mais disso não. Eu já fui com vocês. Dessa arma aqui, menino. Não precisa mais disso não. Menino. Normalmente ele ficaria assim. Dá essa cadeira aqui, bilhinho. Dá essa cadeira aqui, não, não. Boa. Rob? Boa noite, gente. Robson, jogo com o Rodrik. E o Paladino de Valkyria e... A paz eterna nas Morras de Mara. Cara, eu ia ficar naquele primeiro salão ali, que é quase uma taverna ali, que é quase uma taverna ali, onde recebe as pessoas ali. E ia receber as pessoas também junto com a mocinha lá, tá ligado? A caneca de cerveja na mão, uma boa música tocando, uma comida quentinha na barriga. E ó... É isso. Quer mais o que dessa vida? Comida e diversão, né? Um criminha de azaração desse aí? Não tem como. Jimmy. Opa. Eu sou o Jimmy, eu jogo com o Nemeian, o druida tanker do grupo. E se o Nemeian alcançasse a paz, ele ia virar o gato de botas do Shrek Trace. Ele ia virar um gato gordo. Ia perambular pela masmorra feliz. Tomando leite, dormindo o dia todo. E o Nemeian busca a paz mesmo, né? Esse é o objetivo da história dele. Ele ficar em paz, feliz, virar um animal completo, né? Tá no caminho. Então se essa masmorra oferecer pra ele, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Tudo o que vocês quiserem tem aqui, desde que seja na paz. Isso me fez lembrar, rapidamente, uma menção honrosa, que no Elden Ring lá da DLC tem um final, o Bad End, que você encontra a paz total ali e o jogo acaba, tá ligado? Você vira um escravo do amor ali. Então não é uma bad ending, é uma ótima ending. Vira um escravo. É um escravo do amor. Escravo do amor, escravo do amor não é escravo. É verdade. Lucas. Muito bom. Eu sou o Lucas, tô jogando com o Mal Rodinho. Poxa, cara, a pergunta é difícil, viu? Porque paz é diferente pra cada um, né? Então, pro Mal Rodinho, tá em paz nesse lugar, só se ele tivesse... É o inferno. É, não, mas tentando imaginar que fosse possível de alcançar algum tipo de paz nesse lugar, só se ele tivesse secretamente se encontrando com os Goblins pra planejar o sequestro desse espaço dos seguidores do Punho de Ferro, sabe? Assim, tipo, todo dia. Todo dia é um encontro de guerrilha, então, daí a gente vai estar com aquele cara ali, aí a gente mata aquela pessoa ali, aí não sei o que lá e tal. Beleza, amanhã a gente faz. Aí volta um dia assim, não, vamos planejar mais um pouco. Aí ia ficar em paz, mas sempre planejando como é que a gente ia matar todo mundo ali e tomar isso, claro, pra Aliança Negra. Mas, enfim, a gente só pode sonhar, né? Não dá pra viver essas coisas. Nesse caso, por enquanto, você é o único que não conseguiria ter a paz aqui, então. Se essa é a sua paz, eu acho que... não daria muito certo. Fê? Ó, como o Lucas falou, que eu, primeiramente, sou a Fê, eu jogo com a Shinrei, inventora, Goblin, e a paz pra Shinrei também é um conceito um pouco diferente. Mas, se é pra alcançar a paz de Mara dentro da masmorra de Mara, a gente fica na banheira. O dia inteiro, todo dia. Na banheira. Inventando maneiras de ter banheiras maiores. Melhores. Melhorando as... Vou inventar a piscina. Ela vai inventar a piscina. Tá entendendo? Exato. É, vai ser isso, entendeu? Ela vai inventar a maca de massagem. Maca massageadora, ela vai inventar. Maca massageadora não tinha o quê? É, então, ela vai inventar. ela acabou de ter essa ideia. As coisas que tem na masmorra, isso não tem. Então, olha aí, já achou uma... já serviu pra alguma coisa. É isso. Boa. Se eu tivesse um personagem que estivesse na masmorra, tem alguns lugares legais aqui que eu falo depois que a gente sai da masmorra. Eu acho que saiu hoje. Tenho fé. Eu já ouvi esse tampinho, hein? Ah, cara. Já ouvi esse... Toda vez, toda vez que eu falei eu acho que saiu hoje, vocês saíram. Não teve nenhuma vez que eu falei eu acho que saiu e não saiu. Nada de ir, nem foi a mesma coisa. Eu acho que saiu hoje. Daí vocês foram lá e ainda deram um golpe de misericórdia no guardião. Nossa, é verdade. O guardião não podia fazer nada. Ele simplesmente nasceu e morreu. Bom, vocês estão de frente pra um corredor. Como sempre, iluminado, chuvas de pétalas, desligando todas as coisas mágicas que vocês possuem. E vocês veem que o corredor ele vira, faz uma curva mais na frente. Vamos seguir, vamos continuar, vamos voltar, tiram. Vamos avançar. Porque a gente tinha olhado o depósito, a gente tinha olhado a salinha da origem aqui. Como é bom andar despreocupados que não tem armadilhas, né? Não tem armadilha, não tem encontro aleatório, não tem combate. Essa morra inteira é uma armadilha, Roderick. Vocês chegam nesse ponto, tem uma, o corredor ele continua pra direita, ele se estende pra direita e pra frente ele dá uma largada e tem uma porta logo de frente pra vocês. Ai, porra. Ô, livin... 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 Eu botei errado. Caralho! Calma, segura a emoção. Apertei o botão errado. Esse é o próximo início. Olha se eu quisesse, ele mostrou. Olha se eu quisesse, hein? Ô, 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 ô. Deixa eu até limpar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Beleza. Clean. Aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Só pra dar emoção pra vocês. Esse corredor, ele acaba aqui, Rafa? Não, não. Ele segue até o final, vocês veem que ele... Antes, ele vira pra direita de vocês, né, desse corredor, e vira também pra esquerda. Estou confuso. E o corredor, né? Olha só. Olhem. Olhem, achem o caminho. Olhem tudo. Vamos separar. Adeus, então. Separar é uma boa. Nunca é uma boa ideia, né? Não é média, qualquer coisa. Vocês vão se separar? Vocês estão fazendo... Vocês estão torcendo. Vocês estão mais morrendo o amor. Vocês estão mais morrendo a pai. Agora, eu tô confuso. Vocês vão se separar mesmo? Eu só quero olhar o que vem pra cá, já. Eu já alcanço vocês. Eu tô parado aqui, olhando. O corredor do... O seu corredor, John, você vê que ele segue, tem uma virada pra esquerda, né? Pra baixo. É. O corredor do Nemean, vocês veem que tem uma porta na esquerda de vocês, e esse corredor ele estende mais pra baixo, onde vocês escutam alguns sons. Eita, sons de quê? Do quê? Ah, sempre festivos, né, gente? Aqui a gente tá num momento de alegria, de paz. Tem uma porta e outra orgia lá, Gabriel. Calma. Calma, são de festa, não de gemidos, né? É. É uma festa. A orgia é o pior lugar. É muito difícil de sair. Foto fé. Realmente. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos seguir aqui. Vou criar uma clériga de Mara chamada Orgia. Vocês veem que tem uma porta bem de frente ali nesse corredor. Vocês já tem três portas pra olhar, tá? Aqui, o Rafa, aqui não tem nada, né? Parede. Não, rime. Curva, parede e vida que segue. É, as portas estão fechadas, né? Oi? Eu quero isso aqui. A gente tentou abrir as portas. É, mas a gente viu que só abrir e olhar não dá o negócio lá, né? Verdade. Não dá o negócio, a gente quer isso. E a gente muda as olhadas todas. A gente, a gente bobina. Vamos olhar essa do fundinho aqui do... Vamos voltar e olhar essa aqui embaixo, ó. Ah. Ó. As que? Tem uma porta aqui. Tem uma porta, não é isso? Isso, aqui é uma porta. Vamos olhar, gente, por favor. Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Eu já volto, vou olhar a porta aqui. Eu não vou deixar vocês sozinhos. E não confie em mim. Você abre a porta, né, Mayan? Abro. Você abre. A cena que vocês veem é uma cena incomum. Quatro vezes. Não tem pessoas algumas nessa sala. Porém, existem roupas, manto, itens, espadas, mochila. Como se alguém simplesmente tivesse tirado e jogado ali. E elas estão jogadas, espalhadas por esse quarto, esse ambiente. É um quarto simples, rústico, não tem nada demais. Além de ter todos esses itens espalhados com... Dá pra ter uma sensação que, tipo... Sabe quando você chega em casa cansado, você pega a roupa e, tipo, joga no chão? Só que tem vários itens ali, várias coisas misturadas, como se um grupo de aventureiros simplesmente tivesse largado todas as coisas deles ali. E ficaram pelados. Será que a roupa... É, a gente tá perto da morrida, pode ter a roupa do pessoal que tá lá. Podem ter itens mágicos novos. Não, 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 não. Você nem pode usar itens mágicos. Eu falei em off, eu não falei em 4. Ele não fez a voz, ele não fez a voz. Vocês podem fazer um teste de percepção pra mim também, tá? Boa, vou. Ah, eu quero. Então, vamos ver. Percebam, galera. Olha a tentação pra gente entrar na sala. Pra lutear. Ah, lutear, pô. Vai ter lugar melhor pra lutear, tipo a masmorra de Asger. Nossa, eu fui patético. E Asger? Nossa, eu fui ridículo aqui também. Percepção... Todo mundo pode lutar. Surpreende todo mundo, Matheus. Ó, quem é que tem a percepção mais alta? Matheus, olha aí, ó. Olha o Matheus que eu falei bem, né? Olha o cara... Eu botei fé no Matheus. Obrigado. A mais alta, na verdade, é o Gabriel. É? É que ele rodou mal, ele rodou mal. E eu nem sou treinado. Glória ou medíocre. Essa sabedoria é foda, né? O que vocês querem? Só uma vozinha. Quer o quê? Glória ou medíocre. Ah, eu tô bem distraído, assim. Não tô prestando muita atenção. Tô acompanhando eles. Tá bom. Elijah. Elijah. Você... Vê o que parece ser um mapa. Um mapa? Mas tá lá dentro. Tá lá dentro. O que? É, eu vou olhar... Eu vou falar... Gabriel, então... O quê? Daqui, olhando, parece que tem um mapa lá dentro. Um mapa? Ó, ó. É ali, ó. É a ponta ali, ó. Ó, Fih. O malvadinho, ele tem queda suave, não tem? Ele pode trazer o mapa flutuando pra gente. Só falando em óculos. Fica aí no ar, assim. Ó, no ar, entenderam, né? Nós não precisamos nem entrar e fazer teste. Mas fica aí. Neméia não sabe... Você pode falar, porque a gente já conviveu por bastante tempo. Ah, é verdade. O malvadinho. 13 mil vezes um mapa. Mas malvadinho. Ah? Mapa? Se for um mapa da masmorra, seria uma mão na roda. Ok, eu vou tentar. Mas isso não vai fazer a gente quebrar as regras? Não. Não pode. Não. Não, não. Não. Eu te garanto que não. Eu entendi tudo. Tudo o que a gente tem pra entender sobre essa masmorra. Eu gosto muito que vocês todos estejam dispostos a mentir, assim, na cara dura. Mas, de fato, vocês vão precisar treinar mais, tá? Eu falei de não saber mesmo. Eu puxo, então, o mapa, assim, tento, né? Com aquela suave, dá pra fazer isso, é isso? É, Arceuda, como truque. Aí você pode frutuar coisas leves pra você. Caramba. Quando você lança a magia, a magia pega aqui o mapa e... Ah, é, né? As pétalas. Ah, é as pétalas. Nada de magia. É só entrar e pegar. Chato é entrar. Não precisa entrar todo mundo, é entrar um só. Pera. Eu entro. Não, você é muito fraco. A gente tem alguma corda pra amarrar na pessoa que corre a corda, se ela ficar estranha, a gente puxa. Ódia que já entrou. Não, mas não é teste de vontade? A minha vontade é alta. Quanto é essa a vontade? A minha vontade é 18. Ah, tá. Não. Olha, eu não estou cedendo ao lugar, eu estou sendo companhia. Pera, 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 pera. É uma decepção. É uma decepção. Pera. Calma, é a chique é pra lá. É, se o Rob for fazer a entrada pra fazer o teste de vontade, eu vou dar um... Um óculinho pra ele fazer uma orientação e ele poder ficar com um dado maior. Vou rolar duas vezes e ficar com um maior dado. Caramba. É, se você põe esse óculinho aqui, que vai ficar um pouco mais... É, tem mais chance de dar certo. Beleza. O Gabriel é quem tem mais vontade. É? É. O Gabriel tem 24 de vontade. Certo. Ah, então é melhor eu... Bom, pra quem quiser, tá o óculinho aqui, gente. É, eu me propus pra que... Tem que ser um herói. Tem medo aqui. Tem medo. Porque aparentemente o Gabriel não quer ficar entrando em salinhas aí. Eu vou entrar, então. Você me deu o óculos e eu vou rodar dois, né? Bora. Isso. Roda dois e fica com velhão. Eu entendi uma, peguei um anel. Entrei. Vai andar, Rafa. Beleza. Você entrou. Você vê que existem itens diversos espalhados por ali. Você tem algum ofício pra saber o tipo de itens que tem ali? Ofício? Pega tudo! Eu tenho nobreza. Nobreza. Dá um rolê? Dá um rolê legal? Não. Mas tudo bem. Você vê que tem vários itens ali. Armas. Consegui pegar. Assim, dá pra você pegar e começar a jogar pela porta ali pra todo mundo pegar. E não tem problema. Ah, não. A minha intenção é pegar o mapa. Só que, a princípio, assim que você entra pela sala, você vai fazer uma vontade pra mim. Tá, faço. Vamos lá. Dados. Primeiro. Segundo. Oh, passou, passou, passou. Aí, Gabriel. Não tem nada, Atemir. Você pega o mapa. E você... Cadê? 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 Robson. Só vai. Tem um... Um folheto aí. Um handout. Tá liberado pra você. Aonde? Aonde? Vê ali no diário. Deve ter um handout que tá aparecendo pra você. Não? Não. Deixa eu ver de novo aqui. Ah, no journal, né? Isso. Deixa eu atualizar aqui de novo. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. E você tem esse mapa. Que está disponível pra você. Além das outras coisas que tem ali no chão. É, eu vou pegar o mapa. Vou olhar pra eles e falar. Mais alguma coisa que é do interesse de vocês? E apontou a façança. Não, vai falar. Bom, pra mim, por enquanto. A Shinrei vai repetir assim. Vai falar. Joga tudo logo! Mas se a gente ficar aqui jogando coisinha, analisando. O gameplay vai ficar maluco. É melhor a gente pegar. Não é nada. O problema não é ficar parado. O problema é ficar em movimento. Ah, claro. Quanto mais vocês andam aí, pior pra vocês. Se eu passar o bracinho pra cá, eu tenho que fazer o teste? Só passar o bracinho pela porta. Você não sabe. Você pode testar. Tá, eu vou jogar o mapa assim. Vou pegar o mapinha pelo chão aqui. Você pode jogar. Você não precisa passar nem em seu braço. Você pode simplesmente jogar. Não, não. Mas eu botei o mapa no chão. Eu passei. Eu não vou jogar, né? É o mapa, né? Beleza. Todos vocês agora estão disponíveis a esse mapa aqui. Eu acho que é o mapa da Amazô. Eu tenho certeza. Eu acho que é o mapa da Amazônia. Inventor brilha porque invenção não é magia Exatamente Tivemos uma ideia brilhante de termos Guarda-chuvas Invenção não é magia Apesar de não combar Com magia, tá? Só pra deixar bem claro Pra todo mundo, porque Eu vou usar uma magia de armadura arcana E uma invenção de armadura arcana, não vai funcionar São fontes diferentes Hã? Devia Devia pela regra amor Mas elas não funcionam Porque tem a regra pra invenção Que deixa claro que não funciona Apareceu perto do mapa Não era fácil Não Além disso, Rafa Tem alguma coisa que me chama a atenção na sala? Você tem Enxergar auras mágicas Ou Ah, agora apareceu Apareceu? Boa Não Misticismo? Não Tem ofício Armeiro Ou algo do gênero? Não Então pra você Não Mas você sabe Que são itens mágicos De um grupo de aventureiros Que chegou aqui na cesta masmorra No mínimo deve ter coisa de nível 12 ou 11 Tá Eu vou começar a pegar as coisas e jogar pra lá então Assim, não precisa nem fazer um teste de inteligência Tipo assim Alguma coisa valiosa tem Você só não sabe estimar A validade que essas coisas tem ali Tipo assim Tipo assim Gente Segura aí que o arsenal dessa galera aqui então Vai começar a jogar as coisas Meu Deus Então vocês tem aí Um mapa Chamado mapa de Mara Provavelmente desenhado Por algum aventureiro Dos itens Que vocês Vão separar ali Qualquer um com misticismo Ou que consiga ver auras mágicas É E não é comigo Algumas coisas É A princípio vocês tem É De Faz o seguinte Rola pra mim Pode rolar o Rob Você vai rolar Deixa eu ver aqui Primeiro você vai rolar dinheiro Deixa eu ver quanto de dinheiro que vocês tem aí Então Rola Um de 100 Um de 100 Rolando A orla do dragão chegou Olha aí Sejam bem vindos Sejam bem vindos A galerinha Deixa eu ver o quanto que se rolou 47 É quase no meio 47 Beleza De 0 a 100 ficou no meio Quase Beleza Deixa eu só anotar aqui Cadê o posto Tudo É Agora Rola pra mim mais um destem? Rolo 72 Rola 2 D10 2 D10 2 D10 Saindo Boa 1.400 shimbares Nossa Tá A primeira rolagem Você tem um item com 4 4 melhorias O item superior com 4 melhorias E Perdi a tabela Perdi a tabela Beleza Beleza 35 35 Rola mais um de 100 Rola mais um de 100 Não é nada Meu Deus 33 Bom Você Entre os itens Você tem ali Um medalhão de lena Uma bota Botas velozes E Brincos da sagacidade Como itens Maiores Desses itens Então você tem Um acessório menor Um acessório médio E um acessório maior É Vocês ainda tem Um Cadê? Um grimório Vão ter algumas magias Nesse grimório Cadê o item porra Eu tô rabiscando o mapa Tá bom Aqui não é Aqui não é E um manto da resistência Ô louco Então podem anotar aí Você quer que eu mando no No coisa? Vai lá Mantos da Vou botar ali com o Gabriel Olhando também Resistência É que eu não Dá pra mandar a imagem No chat do Rol20? Não sei No chat Não No chat do Rol20 não Posso mandar pra vocês No Telegram Não Eu vou mandar aqui no Discord Aí o Aí na sala não tem Não tem de porta Nada, né? Não Pode Pode sair Então eu vou sair Então Aí rola um teste De novo, né? Vai fazer outro teste Só Bota veloz Brinco da sagacidade 14K E Um item superior Melhor Descreder Não pode ser Isso Puta que pariu Escrever errado Mas tá tudo bem É isso aí Então Tipo O que vocês tem de dinheiro É joias Dinheiro mesmo Tá Dividido ali Esse item Pode ser o que vocês Decidirem Só que ele não é um item Mágico Ele é só Um item com quatro Superior com quatro melhorias Ou seja Talvez seja útil Pro Nemeia Oba Mas ele não merece Ele não tá na câmera Olha Voltou correndo Isso aí E o meu negócio Como que é o que eu tenho Né? Se eu tô heróico Que me dá bônus Por não usar item mágico Como que é o nome? É o sabor do destino É o sabor do destino Me deu alguma coisa Eu não peguei É Ele te dá todo o nível Depois do nível cinco Tá Tô feliz Pode continuar Bom É isso Tá Eu aceito Viu Faz a sua vontade Ô Rob Faço Pera E aceito A gente tá no nível treze? Doze Doze Não A gente tá no treze Não tá Treze Deixa eu ver Eu tô no treze aqui Então tá Mais dois no dano Olha aí É treze Tá subindo o nível não Jimmy Filho da punta Faltou só isso Que eu tenho O sabor do destino Nossa Muito louco A gente tem uma extremidade aqui E a gente tem uma extremidade aqui Somos apostas Essa sala malonguinha aqui Que perto de onde a gente tava seguindo Sabe aqui nesse corredor Paralelo Qual? É o que a gente tava Sente Esse corredor que a gente já tava seguindo Só que aí a gente voltou Isso Mais pro canto Aquele que tá bem no canto Aqui É uma sala longa Que é uma sala longa Será que Aquilo parece um lugar Proficio até algo Então eu tô pensando Aqui Ou mais aqui pra baixo Saca? Que tem dois quadrados ali Ah Que tem dois quadrados ali embaixo Pode ser também A gente pode ver aqui Vamos ver essa sala mais longa primeiro Pelo menos eu volto por ela E depois de se não for A gente vem nessas salas duplas aqui Cadê o Rob? Passou nos testes? Ah, passou Passou Passei Rapaz Eu tô falando O Gabriel tá se preocupando à toa Carre sua boca Moleque Aqui ó Confia no pai Eu vou Certo Isso que dá né mano Conhecer seus heróis Mas veja aqui ó Conseguimos Conseguimos bons itens Sim Eu nem posso mais Mais item Eu já tô cheio de Enquanto isso não é Meio telado Certo Vamos seguir pra cá então Que essa sala longinha Talvez possa ter algo de útil Pode ter aquela sala dupla Pera aí Só respondendo aqui O chat Que o VH Montaigne Ele mandou um código Pra mandar Imagem no chat Do Roll20 Só que a imagem Ela não tá hospedada Em lugar nenhum E ela é só um print E eu teria que jogar Ela em lugar Pra jogar ela aqui Eu tenho que subir Mas valeu É bom saber E tem devoto de mar Aí? Não tem Ninguém é devoto de mar Aqui Ei Isso aqui é uma porta? Não Eu vou olhar Essa aqui ó Pera aí Eu vou olhar Apontando? Aqui é uma porta O Demet é independente Hoje né Hoje eu tô Eu só vou olhar Eu não vou entrar Eu só vou olhar É só olhar Porra Tem outro computador aqui Pô vocês tem um mapa agora Pô Só olhar o mapa Não é por aí Eu estou vendo aqui no mapa agora A gente só vai entrar aí depois Se aqui não for o lugar certo Vamos seguir o Gabriel O Gabriel está Vamos direto pro guardião Vamos Elagia Tomara que você esteja certo Eu torço também pra estar certo Ele recuperou a sensatez Corice Tu conseguiu o mapa do próximo? Eu fiz Boa O arrombadinho que eu paguei Pra fazer não fez Então galera Quem Quem pediu arte Pro Rato arte Rato arte Não sei como que é H-A-T-O Não sei se é rato Não sei como ele se chama Efetivamente É Não Não façam arte com esse cara Não façam Ele tem uma arte muito legal Muito bonita Mas é isso Paguei pra ele Ele não Tô precisando de dinheiro Não sei o que Fechei lá Falei não Beleza Tô com grana Mas vou te pagar agora Vamos fechar aqui Se você conseguir me entregar antes A gente já subiu o mapa Nunca mais nem respondeu É E é isso O bom é que eu tenho o CPF dele Ah e como eu paguei Todas as artes dele estão disponíveis pra todo mundo Então se achar lá qualquer arte No Facebook Eu paguei pra você poder usar essa arte Tá gente Pode usar Tá livre Eu paguei pra você O que eu uso é de Rafael Aí você usa E daí você fala Se ele falar Pô você tá usando a minha arte É então Mas o Rafael liberou pra mim Daí ele vai vir falar comigo Aí você vai falar Cadê meu mapa Eu vou colocar meu mapa Daí quando ele me der o mapa Daí vocês param de usar a arte Gente Vocês chegam numa sala Essa sala Ela tem algumas estátuas Eu tive problema com esse mapa também Porque eu uso a ferramenta do Roll20 E ela dá uns bugs Você perde tudo Tem que fazer do zero E esse aqui foi o mapa Que foi o caso Eu tinha colocado umas estátuazinhas Então essa Essa sala Ela tem algumas estátuas De Valkyrie Em várias posições Todas em posições de penitência Ao fundo Tem um quadro Grande Onde mostra O derradeiro momento Onde Calmyr Julgou-a E aprisionou Ela na forma De uma estátua Para os devotos De Valkyrie Isso Mexe com vocês Claramente Ali é Mostrando a subserviência Da deusa O motivo pelo qual Vocês já sabem Que ela foi aprisionada Então vocês Tem essa Para os devotos Principalmente De Valkyrie Vocês sentem esse Acaba sendo Meio que uma provocação Para vocês Colocar Valkyrie Nessa posição Nesse Nesse sentimento Para os demais É tipo assim Ela foi julgada E ela está aqui Para ser relembrada Ela é julgada Ela cometeu um crime E ela está presa Né Para o devoto de Calmyr Nada mais justo É mesmo Apesar do Valkyrie É mesmo Ela está assim Ela está assim Então aqui É uma sala Que tem como um lembrete Um lembrete muito Claro Sobre os pecados Da deusa E A punição dela Mas Rafa Essa sala é só isso aqui? Vocês veem só isso? Tem alguma coisa errada O mapa diz outra coisa Espera Não tem uma porta Então no fundo Você para de falar Devoto de Calmyr Caralho Vai me tratar assim agora? Olha Vocês tem um quadro gigante Assim Que ocupa toda essa parede Aqui Onde tem Calmyr Simplesmente É Julgando Valkyrie A Valkyrie em posição de clemência E Calmyr Tipo No auge Do seu poder Com a sua Ramonã em punhos Apontando pra ela Como se estivesse Tipo assim Você Olhando pra ela Tipo Você é moleque No mínimo É um quadro de mau gosto E aí falso A realidade foi tipo É impunir E punir E o cara da puta Ele porra Não fala assim não A hora de Calmyr Vai chegar Relágio Escuta o que eu estou te dizendo Daqui 10 anos Conseguimos as regras Amigo Conseguimos as regras Com mais né Mais de 10 anos Mas Voltando Tem essa Talvez Tem algo atrás desse quadro Bate Mas agora A gente vai ter que entrar na sala Pra saber Eu vou entrar Respira e vai Gabriel Respira e vai Vai Gabriel Acreditamos em você Entrei Rafa Beleza Faz vontade pra mim Eu tô com 2 PA A verdade é que não entre Eu tô com óculos aqui Eu ia te dar Mas Eu tô com óculos Eu ia te dar Mas você já entrou Eu ia entrar pra tirar o óculos Eu vou Eu vou usar o PA Pra pôr mais 13 Tá Rafa Nisso aí Por quê? Ué 26 é muito pouco Você passou Ah Tirei 2 Ralei 2 Você quer que eu ache o quê? Né? Você passou Então tá 2 mais 24 Não Eu vou lá no quadro Beleza Você Você já tiveram algum Buda em casa? Buda? Ou já viram? Buda É Sabe aquela sensação Que você passa na frente do Buda E parece que ele tá A estátua tá parada Mas parece que ela tá te olhando Hum É a ilusão de ótica É a ilusão de ótica É Você passa pelas estátuas de Valkyrie Parece que elas te olham Como se fosse uma súplica Eita Nossa É isso Toma um PA Vou começar a chorar Vou usar na sua sensação Quando voltar de Unique Eu vou usar Já era Ganhei É O que você falou Que você fez? Começar a chorar Eu tô tentando Eu tô tentando Coitado Ô saca Eu não tô sendo bonzinho No teste de vontade não Quando eu chegar Vai ter um momento Eu vou explicar É Beleza Você tá aí É um quadro Que ele ocupa A parede inteira É um quadro Muito grande Ele é aquele quadro É um quadro de tela Né Tem uma tela ali Eu vou tentar pegar o quadro Assim sabe Forçar e começar a rasgar ele Mas sem violência Só pra eu ver O que tem atrás Você toca Primeiro no quadro Você sente que é um tecido Mesmo Só que assim Ele foi pintado Foi pintado a mão Né Então aqui O mínimo de atuação Que você tem como bardo Você Entende que isso aqui Foi É uma obra de arte O cara Ele gastou Tempo Por mais que seja Um negócio odioso É uma É uma peça Que ela Se fosse vendida Ela custaria Muito dinheiro Beleza Tá Mas agora Ela vai ser mais vendida Você vai rasgar ele? Vou rasgar Mas tipo assim Tô com o guarda-chuva aqui Mas sem violência É tipo Tô abrindo uma embalagem Chegou a embalagem pra mim Do CDX Tô abrindo Tô rasgando o endereço Pra chegar fora Você segura assim Pra rasgar Você vê que o tecido É um tecido bem resistente Você vai precisar fazer Um teste de força Pra rasgar ele Ai meu amigo Eu vou confiar Totalmente no dado Que eu vou rolar Então Vai lá É 20 Ah 14 Caralho 14 é puro Que eu não tenho nada De força Você pega ali Você sente Um ranço Na hora de você pegar E você puxa Ele rasga Você sente ele rasgar Um pedaço Ele não Não rasga muito Você consegue ver Que tem uma parede De fundo Nossa Agora eu lembrei Que dá pra tirar Esses quadros Enrolar Né Paciente Eu tava com o microfone Fechado Vocês me ouviram Gente Não podia tirar Da parede O quadro Só tinha que rasgar Qual o problema Qual o problema De vocês Mas eu tô Totalmente desesperado O gamer Tá ofendido Tem uma parede De fundo Né Você não rasga muito Você rasga um pedaço Né Rasga ali Eu vou enfiar a bola Ali no buraco Oi Pode falar Lucas Eu viro e falo Chama arte Isso Não entende Eles não entendem Eu falo pra Shinray Tem que respeitar Cara Não é assim não Aí a Shinray Responde assim Mas a arte É o que tá na tela Ou é ele destruir A tela Que é a arte O que é a arte A arte São os animais Obrigada É a arte Tô confusa Já estive Numa discussão Dessas Ó Aqui no chat Tão falando Que o gamer Enfiou a mão No buraco do Calmir E rasgou No meio do Calmir Também Eu vou lembrar Tudo isso Na hora que eu chegava No meio do Calmir Só que o gamer Tá bom Pode né O gamer Tá ligado Bom Eu enfio a mão no buraco Você sente que é parede Você coloca assim A mão Tô tatiando É uma parede Você não consegue Acessar toda a parede Pra tocar mais Ah então eu vou rasgar mais Continuar rasgando Até eu conseguir Abrir um espaço Pra eu passar Sem nada Você pega Vai puxando Assim Tirando Rasga ali Um bom trecho Ali Você meio que consegue Abrir como se fosse Uma cortina Agora É Você tem acesso Ali mais ou menos A parede Mas é uma parede Ah vou procurar Por uma passagem Faz investigação Essa aqui eu já sou um pouco melhor Eu Mas não muito É Vou usar Eclético Tá Tá bom A investigação 23 Parede normal Eu vou adicionar meu PA então 36 36 Tá bom Nada Parede normal Esse mapa tá errado Vou rasgá-lo Ah esse aqui não vai Ah não Se eu conjurar uma magia em mim Ela ainda Ela prevalece Não é porque eu tô de guarda-chuva A não ser que você tire o guarda-chuva Não Tô de guarda-chuva Eu vou Conjurar então Visão mística Pra ver se eu vejo alguma aura mágica Tá bom É Não Vou olhar em volta Assim nas estátuas também As estátuas elas Elas emitem uma aura mágica Mas muito leve Né Até porque É como se elas Pra você ficar muito claro Tipo assim Ela Ela é É muito mais importante Do que Tem alguma coisa mágica nelas Não entendi É São estátuas Que elas representam efetivamente A divindade de Valkyria É como se você estivesse olhando Pra Valkyria Minimamente possível Essa é a sensação que você tem Lucas Estou vendo uma câmera Elas são tipo avatares? Não é um avatar Porque elas são só estátuas físicas Elas estão Todas na mesma posição Na mesma Não Elas tem posições diferentes Todas elas Numa posição meio de súplica De perdão Mas elas estão Como que eu posso dizer Rotacionadas Tipo todas olhando Para o centro Todas para a mesma Mesma visão Elas não Não parecem Ser movíveis Elas não são um gatilho Pra abrir uma passagem Aí você vacilou O Gabriel vai cair de joelhos Então Gabriel, você está bem Gabriel Você está bem Que o Gabriel Ele rasga O tecido Tateia Olha Ele olha para as estátuas Desesperado E cai no chão E começa a chorar Eu perguntei Eu vou Eu vou entrar Eu vou entrar Faz vantagem pra mim Acudir o jovem Não, eu vou responder Nada faz sentido Esse mapa Ele começa a balançar o mapa assim Ele não faz sentido algum Foi todo um engodo Aí ele olha assim Arregalado pra você O Roddick Você entrou Não saímos da masmorra de rininha ainda Não saímos Eu vou entrar também O voto é ele Calma, Gabriel Você acompanha Faz uma vontade Já vou mandar que a vontade Calma, Gabriel Você acompanha Você é o nosso farol Nessa masmorra Eu vou gastar meu PA Porque rolê Calma, calma, calma 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 Quanto você tirou? Você tirou? Quanto você tirou? Dezenove Dezenove Sai, Hered Você passou Eu tô vendo Eu tenho uma pergunta pra fazer Essa parede tem chuva de pétala nela? Tem chuva de pétala em toda Toda a masmorra Eu não corro o risco de ser uma ilusão Não Tá O Giver ainda tá segurando o mapa Eu vou pegar ele e tentar levantar ele Eu vou pegar no seu colarinho Meu Deus Chama assim Pede pra ela explodir essa parede Calma, Gabriel Talvez, talvez O aventureiro que rabiscou esse mapa Tivesse um pouco Desorientado Igual o nosso grupo inteiro está Calma Então Não serve de nada Calma, Gabriel Gabriel Me dá esse mapa Eu vou tirar dele Eu vou lá Gabriel, me dá esse mapa Venha, Gabriel Eu vou pegar Eu vou levantar ele Venha, Gabriel Quando você levanta Eu pego o mapa Eu pego o mapa Porque ele é uma inscrição, né? Tipo, nada Quando eu olho assim Nós sairemos daqui E libertaremos nossa deusa Calma Rodando uma investigação no mapa Não traria nenhuma pista, né? Sobre... Alguma coisa oculta Pra vocês Assim, não sei se fica claro Mas tipo assim Tem três x Provavelmente não é aqui Ou um ponto de rogação De onde é Né? Isso É Esses que estavam Que eu já deduzi Tipo, ok Alguns que até a gente passou Inclusive Que eu pensei, ok Ali não é mesmo Então, onde é? Aqui parece ser um lugar Que tinha a cara de ser provável E com as estátuses de Valkyrie ainda Me Deixa mais Cara ainda Não, tem que ter mais pra lá Porque Tô aberto mesmo Porque o fone tá, né? Ah, tá aberto Tem que ter mais pra lá Porque tem um corredor Que sai pra baixo Né? Tem Mas A gente pode tentar Ou a gente pode Tentar entrar Pelo outro lado Porque tem um corredor Aqui Não, você tá Confundindo A parte do mapa Fê O que tem um corredor Por baixo É uma sala Que tá pro lado De vocês Não, tá certo Tá certo A sala é errada Então tá Então não Esquece o que eu falei A gente vai terminar Não, é a sala Que tem Aí Tem uma sala Não é paralela Paralela Mas tem um espaço Tem um espaço ali, né? Uhum Entre uma sala e outra ali Esse quadro Ele é muito pesado Eu imagino, né? Não é algo que dê pra remover Não, porque ele é tecido Oi É como se fosse uma lona gigante Ele não tem armação Ah Não tem Ah, não tem a moldura ao redor Não, não tem Ele é um quadro Né? Mas ele é tipo só A pintura mesmo Oi Oi Quando o Gabriel caiu ajoelhado Tal qual o Valkyrie A subjugada Não teve nenhuma reação Nada, né? Não Aí você vacilou Segunda vez Vacilou Tipo, tocando assim no quadro Tipo, se eu der um puxãozinho Dá pra ver onde Os pontos que ele tá preso Assim, tipo Se desce pra remover ele totalmente Sim Você pode Inclusive pegar Sua vassoura Voar Aí tipo Desprende Soltar ele É que a vassoura não tá comigo Tá com Tá com o que a vassoura? Coixinho, eu acho É, vai que é uma Vassoura aí Tá comigo? Não, é coixinho que tá A vassoura voadora Não tinha ficado comigo não Um dos dois Tá com a vassoura Pra ela atirar É, minha gente É pra ela Pra ela poder ter Uma Uma Oh, tem o mesmo Vassoura Daqui dos meus itens Que louca Eu vou voltar e falar Shin Me joga a vassoura Ou se quiser Vim com ela também Pra gente tentar Soltar isso aqui Eu jogo a vassoura Eu jogo a vassoura Eu vou pegar e falar Tá, como é que isso funciona Ah, vocês já testaram Tem que falar E lavamos nós E lavamos E lavamos É isso Eu vou guardar chuvinha Eu vou guardar chuvinha De mim Pra ela ficar pegando a vassoura Assustado, Potter Como é que faz Pra ativar É misticismo Pra ativar E tem mais Tipo Só usar Só usar Só usar Tem que falar E lavamos nós Nossa, já falei É isso que ativa a vassoura É, tem que lavamos nós Tirando isso Segura no cabo E monta Que isso, jovem Ui Pô, vou ativar A maldade tá aí Cai quem quer Eu vou até o topo Assim, onde ele tá preso Eu vou tentando Puxar pra ir soltando Essa sala tem uns Três metros de altura Mais ou menos Aí você Sobe ali Tipo, com um pouco De dificuldade Porque você Tá tentando segurar Na vassoura E Guardar chuva Tô todo torto ali Eu vou pedir pra você Fazer um teste de destreza Aí pra conseguir Ai, cacete Lá vamos nós E lá vamos Você só não pode tirar um Caralho Olha esse moleque Brilha muito Ainda bem que eu queimei Uma ali em cima É verdade Esse ouvinte aí Você Faz um Bem bolado Ali Segura no cabo Com a Com o guarda-chuva Junto aqui Meio que vai soltando Essa É Esse quadro Né Esse Coisa Cai E Vocês veem A parede Inteira Bonita Nenhum mecanismo Nada, né Olhando Olhando ela Não parece Num botão Nem nada Faz uma investigação Deixa eu ver Rodou Ih, não rodou não Peraí Depois desse 20 aí 29 29 É Não vê nada Quer adicionar Quer adicionar seu nível Também no Pazinho Iria pra 39 40 41 42 Até aí Bom número 42 Vou usar Vai Você Para Olha ali Tipo Puta Uma parede De novo Aí você vê Que tem um Parece Um Botãozinho Muito Pequeno Olha Vou até ele Porque ele vai estar mais pro chão Mais pra baixo Vou até ele E aperto Você aperta A parede Começa a se desdobrar E abrir E vocês Dão de frente Pra um salão É No lado oposto A você A CD Era 42 Tá John Nossa Nossa O malvadinho Provavelmente passaria Passaria Com certeza O malvadinho Tá lá do outro lado Vou lá buscar É Então É Do outro lado Vocês veem Uma mulher É Ela tem Faixas Pelo corpo Cabelo Púrpura Ela Meio que Parada Olhando pra vocês Com uma cara De medo No centro Dessa sala O portal Desativado A primeira vista Pra você Elijah Vaucária Pros dois Devotos Uma cópia Malfeita Eu vou olhar Assim pros dois E falar Gente É assim Ela Ela é quem A gente Não 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 Olha como é mundana A gente A gente No fundo Não tá vendo Isso Né Vocês veem Que tem uma mulher Mas vocês estão distantes Né Então Eu vou acenar Eu acenar Eu acenio e falo Gente O final da vaga é aqui Vem Eu acenio e falo Venham Venham É o final Vamos embora daqui Deixa eu testar A vontade Eu vou Nossa Se eu falhar Na vontade Eu vou virar O Elrond Lá no vulcão Ficou falando Não Elrond Elrond Não É o Elrond É verdade Cadê a vontade Tem que rolar Né Isso Eu vou Deixa eu ver Eu vou 25 25 Jimmy Falei né Passou Eu já tinha Passá-la sozinha Passei Passou Eu vou Entrar também Na fé De Deus Assim Ó Poremos Chegamos No final 18 Passa 18 Não passa Ai E se eu Gastar E se eu Gastar Um PA E rolar De novo Você pode Gastar Pra rolar De novo Ou adicionar Seu nível É Adicionar O nível Às vezes É melhor Adicionar O nível Então eu vou Eu vou Adicionar Meu nível Vou gastar Meu PA Tem o 2 Vou gastar Um agora Se 25 Passa Né Bom É Uma Vodinha Você vai Fazer 25 Uma Vodinha Uma Vodinha Passa Também Mas Realmente A vontade A vontade É Individual Dois Falaram Desculpa Pode falar Rob Ela Tá Ela Tá Tipo Realmente Fazendo um cosplay Um cosplay Pobre de Valkaria É isso Mas Vocês podem Entrar Pra ver Melhor Ah Tá Eu vou Entrar Eu entrei Vamos Gabriel Eu já estou Aqui Eu tô falando Pro malvadinho É Valkaria Chegamos No final Acabou Eu vou Vá lá Pro Chegando Falar Não é não Não é não Né Salário Que não é não Faz vontade Gabriel Todo mundo Entrando Faz vontade É Eu vou Entrar Também Né Eu devolvi O Ó Pra Xim E eu devolvo Ó Ó Check point Uma vassoura Pra ele Pra ela Fala Obrigado Foi muito útil É mesmo Vou gastar P.A Ok 26 Passou Cadê Vontade Algodinho Passou Ai Jesus Elijah Ih Rapaz Acho que eu não passei não Hein Vou Tomar o nível Passou em cima Passou em cima Eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu Entendi Deixa eu só ver o negócio aqui rapidinho Metade da tela Tem que ativar né É calma Só vou Só quero entender uma outra coisa aqui Tá Tá bom Tá bom Vou ativar de novo aqui Peraí Eu ativo jogando em jeito que eu queria né Eu queria Tá É Ai eu vou ativar E vou jogar a orientação Vou Vou ler a orientação né E ai eu vou jogar Vontade Dobrado Ai eu entro Aí eu botei meu óculos Aí a gente reza 25 Passa 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 Ah boa 25 Passa Vocês chegam aí nessa sala E daí agora mais próximo Vocês veem Né Que é Ela parece estar presa Nas colunas né Com Grilhões de prata Amordaçada É Pros demais Claramente parece Valkária Pros devotos Claramente Não é Valkária Mas é ela Ela olha pra vocês assim Tipo com Com um olhar de súplica De desespero Ela tá amordaçada Assim Vamos soltá-la Qualquer um que quiser Pode fazer um teste de religião Parece legítimo Pra Tirando os devotos Tá Pra saber se é legítimo Ou não É Depois que O religião Precisa ser treinado Né É É Depois que Eles falaram Eu deixei testar O religião Cara Eu tô indo Libertar ela É uma Desculpação Tadinha Tirando os dois devotos Que Conseguem notar facilmente Todos os outros Acham que Ela tá Ela tá presa em súplica Não devemos soltá-la Tô cansado Calma Galera Já vamos pra próxima Já Estamos na saída Já Galera Você aguentou firme Até agora Não fraqueja Agora Aqui não vai ser combate Então acho que Querendo ou não Vamos ter que começar Com ela Vamos tirar a mordaça Dela Eu tiro a mordaça Já tava indo De agonia Tira dela Aventureiro Quebre as correntes Por favor Claro Tá suspeito Tá suspeito Calma Calma Quebrar como Tá suspeito Tá suspeito isso A Xiri pulando Tá suspeito isso Ela não parece boazinha não Você se esqueceu Você se esqueceu Não é Nemeia De tudo que eu falei pra você De tudo Sem atos violentos Sem quebrar nada Mas eu não vou machucá-la Eu vou abrir a corrente Não é isso Não importa Nas regras Isso é uma manobra De ataque De ataque Não creio Não creio Não creio Então Malvadinho então Eu dou lugar pro Malvadinho Eu dou lugar pro Malvadinho Calma aí John faz um religião pra mim Religião? Tá Boa Religião Religião Só religião Salve 29 Tá bom Pode ir Malvadinho O que você vai fazer? É Só falei Não, não Esse assunto aí é de vocês Tá Um é um paladino dela Outro é paladino Não Outro é da justiça E eu? O cara verde? Não Botar a mão na mulher branca? Não, não, não Você é esse que é o nome Quem é você? Eu explicarei tudo Libertem-me Não, primeiro você fala Quem é você Primeiro me disser Não posso Você que? Não posso Por que não? Libertem-me Não, aí já É Calma lá Tá Você tá pedindo coisa pra gente A gente pode Fala aí A gente pode Libertar ela E prender Aí ela fica presa na gente Não Na coisa Não Se a gente prender ela É um laço de violência Mas qual Então solta ela Qual é a lógica? Por que que não tá querendo soltar? Tá com medo? Então tá com medo de soltar Prende ela em outra coisa E solta ela Do que ela tá pedindo Horas Parece bom pra você? Não Por que não? Libertem-me e tudo será explicado Não Você Você tá muito suspeita Sou uma devota de Mara Nada pode ser tão suspeita Ah Sim 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 Muito bem Você tomou um caminho muito sábio Em não mentir para nós E falar que era Volcari Porque eu sei que você não é Por que que você está vestido assim? Aí deixa eu adivinhar Sua última e tudo será revelado Libri está sendo grosso com a prisioneira Não Você está sendo um pouco irônico Eu tô um pouco mais calmo agora Somos nós Terceiro com o perogo Calma Foda-se A She-Rei vai lá e solta ela Foda-se Obrigado She-Rei Me dá uma Vamos andar pra frente Vamos andar pra frente com essa porra Vamos lá Foda-se A She-Rei vai lá Pega a ferramentinha dela Os trinkets dela E faz assim E solta a mulher Soltei Não me irrita Faz ladinagem She-Rei She-Rei Espera aí Você viu essa casa correta Ladinagem Ou tem alguma outra Abre Espere Não tem Espere, tive uma ideia Eu tenho uma ideia Gente, eu posso jogar em Jeucaria, não? Espera aí, eu tive uma ideia Eu vou tentar mais uma vez falar com o Valkari Pra ver se isso vai ser bom ou ruim Vai ser bom Essa decisão já foi tomada Eu já fui lá e eu já abri Você quer falar enquanto eu tô abrindo É isso Você vai falar com o Valkari Eu tô abrindo já Pode soltar Essa decisão já foi tomada Eu tô fazendo um pezinho pra você soltar ela Ó Pronto Usei o que eu consegui usar É, em ofício você vai Mas você não abre Eita É ladinagem É ladinagem quem tem? Só o Movadinho, né? Ei, Movadinho Ninguém mais tem Tá bom Tá bom Lá vou eu Dá licença Dá licença Precisamos de um especialista Eu vou sentar Saca o negócio E tirar o guarda-chuva da cabeça Fica lá assim Olho pra ela enquanto eu termino de fazer Assim Olha moça Não tem nada a ver com isso Viu? É Jogo Ladinagem Pronto Aí ó Eita Quanto que era? Vê que tem uma dificuldade ali em abrir Mas você passa meio que em cima mais ou menos Você É Difícil, né? Estrava consegue soltar ela Ela abaixa pra você sim Obrigado jovem Goblin Ela passa a mão assim na sua cabeça sim Eita Bom Como alguns de vocês já perceberam Eu não sou o mesmo Valkyrie Eu sou Prislânia E A minha deusa teme que vocês continuem E eu tô aqui como A última etapa Vocês podem simplesmente abdicar de salvar a deusa Que Está cumprindo a Prisão dela Ela cometeu um crime E deve ser punida Fiquem na masmunda E não podia E não podia ter falado isso Antes da gente soltar Precisava ter certeza que vocês eram Heróis O desafio faz parte do Do processo Se vocês quiserem pular o desafio Não tem a menor graça Mas Se vocês quiserem desistir Estou disposta A ceder um desejo para cada Ah Como libertar Valkyrie? Não Como Qualquer outra coisa Menos tirar A deusa cativa De seu cativeiro Ah Então não tem nada que Viva o interesse Ninguém aqui nesse grupo Vai desistir O Neme A nossa missão É É verdade Se desistir agora Dessa busca Vocês vão poupar Esforço Dor Os próximos desafios São mais perigosos Aqui vocês podem encontrar a paz Ou vocês podem encontrar a paz Fora dos labirintos Voltar para o mundo de vocês Descansarem Terem o que vocês quiserem Qualquer coisa Qualquer coisa Apenas deixe A deusa Presa Onde é o direito Onde É justo E ela olha para o devoto de Calmir Hum Puta Agora está até Olha Vamos falar Vocês Desculpa Pode falar Ah Vamos falar Eu acho que Todos devem ser julgados pelos seus crimes Sim Mas se Foi gerado Todo esse desafio Essas íntimas morras Porque eu imagino que a masmorra de meu Deus também vai estar aqui É porque Calmir então Achava que De alguma chance Alguma ínfima chance Valkyria Em algum momento Poderia ser solta Do contrário Não estaremos daqui Tendo essa conversa Então acho que Mesmo a justiça Aqui Ela Deixou uma brecha Para Deus Ser solta Bom Os próximos desafios Serão piores Mas Vocês que sabem Desejam continuar mesmo assim? É Eu não quero saber De ninguém Desistindo Viu Vou explicar para vocês Vocês não entenderam ainda Essa daqui Oferece para a gente Um desejo Certo? Quando a gente Libertar Valkyria A gente vai ter Muito mais Do que um desejo Cada um A gente não está aqui Agora não A gente está aqui Porque essa mulher Só foi presa Com esse condicional De que O domínio divino dela Da aventura Pudesse ser a chave De salvação dela Não é isso? Então se a gente Fizer isso Imagina quem a gente Vai ser galera Imagina quem a gente Vai ganhar Eu não estou Abalada não Estou só esperando Ela parar de falar Todo mundo ir embora Para a gente continuar Como é que a gente Vai para a frente Um desejo é pouco É pouco Para o que a gente Vai ganhar Vocês não desistem? Eu até gostaria De seguir o meu caminho Que eu sempre venho buscando Mas mais do que Meus próprios desejos Eu tenho esse grupo Bem no meu Sabe de Deus Então se eles Não vão desistir Eu também não A não ser que seja Por dois desejos Estou brincando E aí Só vai para trás Ele me faz uma coisa Eu posso dar dois desejos Para você E você desista Eu posso dar dois desejos Para você Você desiste E volta para sua casa E deixa os outros Morrerem Estou brincando Eu desisto Para casa E os meus amigos Venham comigo Olha Nossa Que desgraçadinho Vocês veem que a Feição dela Começa a mudar Ela começa a ficar Com uma cara de choro O olho dela Enche de lágrimas Assim E começa a verter Pode chorar É É isso que vocês desejam Pois bem Assim que ela começa a chorar As lágrimas Saírem do olho Assim Bem gordas As pétalas Cessam Elas param de cair E o portal ativa Pois Vou embora da minha casa E não voltei mais Ô moça Não fica assim não Olha só Eu fiz esse guarda-chuva Pode ficar com ele Não quero guarda-chuva Eu quero chuva de pétalas Brincadeira Bom Vocês estão com o portal ativo Agora na frente de vocês Dá para fazer o teste Para entender a próxima Rafa? Pode Eu queria também Fazer o teste Para entender A próxima é a dos Quem foja na próxima? Religiones O rolei mal Monster Hunter Em 32 Eu teria que dar alguma pista? 32 32 Tá vendo? Você percebe que Aparentemente Estão mais difíceis Os símbolos Gabriel De decifrar O O Elijah Ele tipo Tem um pouco de dificuldade Mas Ah Você acredita Acha Que talvez Possa ser De tenebra Mas você não tem certeza É Eu vou ler assim Pode falar Eu posso impressar o PM Do Gabriel Vai rolar? PM? É PM não PA Não Eu tenho PA Mas deixa Deixa O Gabriel Tá abalado Eu vou olhar É o meu apoio moral Tem religião Não O Gabriel Ele tá Mano O Gabriel Tá bem abalado Com todos vocês Ele vai olhar Assim Ver que o Gabriel Tá meio em choque Ainda Eu vou olhar Pra todo mundo Ou vou olhar Assim Falar Eu tenho noção De quem enxerga Eu conheço Quem enxerga No escuro No grupo Né Tipo Pelo tempo De convivência Sim Imagino Eu vou olhar Assim Falar Ok Pelo que eu consegui Entender aqui Eu vou olhar Pro Gabriel Se você teve Outra Se você entendeu Outra coisa Por favor Me avise Mas pelo que eu consegui Entender daqui A próxima Mas não É Tenebra A Shinrei Vai Ela tá Ela Tá Achando Ela tá Sentindo esquisita Com Como o Gabriel Tá Ela vai chegar Do lado do Gabriel Assim Bem Tentar falar No ouvido dele Tentar alcançar O ouvido dele E falar assim Ô Gabriel Ninguém aqui Quis te abandonar Cara Eu nunca Quis te libertar A sua deusa A gente tá junto O que a gente Tá dizendo aqui É que a gente Não vai desistir A gente não vai desistir De você Nem desse grupo Fica assim não Cara Tamo junto Brother A gente pode discordar De algumas coisas Cara Mas a gente Tá aqui Tá dizendo Que a gente Vai querer Continuar fazendo O que você Quer fazer Cara Goblin paulista É É É Do Da Da Como é que é o nome Claramente eu sei super O que que é É Eu tô Láudio da minha Brancitude É Da Não é B O nome Meu Deus O gueto Isso Nossa Nossa Mas sua aí Pra sair A palavra correta É do gueto E eu não sou nem de São Paulo Tá Só pra dizer Enfim Continua Porra Meu discurso O mais legal É o que vocês falam É o paulista Não Eu tenho Uma varia Uma varia Uma varia Uma varia Trinta vezes Ela pega o paulista Do mundo É Eu falo Xim Você É verdadeira Você não se deixou levar Ao contrário do Roderick E do Neveia Foi muito Estressante Toda essa voz boa Vocês queriam ficar aqui Mas eu não posso Ficar aqui Não é foda Ai Desabora Eu não quero mais falar com você Neveia Por dois dias Ainda bem que Só são Só são dois dias Né Vamos passar O que precisar Tem forja Tem Era na passagem Né Mas a forja Dessa Dessa masmorra Tá lá atrás Ah não Ah Bom Eu não gastei nada Das minhas munições Era só caso A gente quisesse Fazer mais alguma coisa Mas enfim Poxa vida Caramba Então tá Então tá Brincaragem Vocês passam Passamos Passamos Passa Passa Vocês passam É Vocês não conseguem A XP A XP inteira Porque vocês tiveram Um ato De violência Na masmorra Rasgou o quadro Rasgar o quadro Ah Caramba Justificava 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 Você não O que você mesmo Disse Isso foi culpa De vocês Que me deixaram Uma Calma Para quem Aproveitou Alguma das coisas Da masmorra Tem proteção divina Até o próximo descanso Tá Então Vocês tem mais dois Em teste de resistência Até o próximo descanso Anotem Tá É A CD da masmorra É As vontades Que vocês iam fazendo É Começava em 10 E cada vez Que vocês entravam Numa sala Aumentava em 1 Chegou umas 30 salas Quem chegou No mais alto Foi o Nemeian Que ele fez 14 salas Nossa senhora Teve Teve aquela Que ele entrou Para pegar o anel E saiu E ele foi tomar É Ficar na sauna E tal Deu tudo certo Daí Quem teve abaixo Foi a Shinra E o Roderick É Eu aproveitei Eu explorei Eu acho É tipo Que Entrou em mais salas Ou seja A dificuldade Estava maior Então Cada vez Que vocês entrassem Em uma sala Aumentava em 1 Se eu entrei Isso aí Para cada pessoa Para cada pessoa Individual Então Como teve gente Que entrou em salas Diferentes Entrou em mais salas Então A teste de vontade Era diferente O teste Dona Emeia No caso Era 24 Se ele tirasse 25 Agora né Se ele fosse Para outra sala Ia ser 25 Para outra 26 E por aí vai Uma falha Não quer dizer Que você falhou Você tem uma falha Ele aumenta em 5 O teste Eita porra Duas falhas Mais 5 A terceira falha Ia ser mais 10 Então A essência Da masmorra Era fazer Com que vocês Ficassem Quanto mais Vocês andassem Na masmorra É Então A ideia Era dar Essa Urgência Para vocês Deixa eu pegar Aqui Ganhamos Outra raid Taverna Do roleplay Taverna Sejam bem Vindos E vocês Chegam Eita Eita Que número De dungeon É essa Qual masmorra É Sétima 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 Masmorra Um grande vazio Vocês chegam Finalmente Na Masmorra De tenebra Olha só Ele mudou Olha o Saka Tá perguntando E se falhasse Ficaria preso Na masmorra Sim É isso Assim como existe Um TPK Na violência Existe o TPK Na paz Então esse Esse seria Um TPK Na paz Que tipo assim Não consegui Eu quero ficar Dúvida Se o Nemer Falhasse Mas o Rodrik Arrastasse ele Pra fora Você Tipo assim Primeiro que ele Ia tá quebrando Uma Uma obrigação Em restrição Da masmorra Porque ele ia estar Usando a força Pra te puxar E você ia Resistir Resistir Você ia tipo Não Não quero Vou ficar Então Pra segurar alguém Que o Monemeia Ia ser mais difícil Agarrar Puxar E tal A não ser que Desmaiasse A pessoa E levasse Aí vocês conseguiriam Mas aí também quebra As obrigações E restrições Da masmorra Na minha dúvida Alguém que queria ficar Fosse levado Pra próxima Danja Ia perder o personagem De todo jeito Não ia Não ia Provavelmente ia ter Algumas dificuldades Aí Ia ter Algum Tirar Niga Fazer alguns testes De cura Pra melhorar A psique da pessoa Não pensei nisso Porque eu achei Que dificilmente Alguém ia ficar Existia uma possibilidade Mas era uma Possibilidade pequena Porque era isso Era uma dificuldade De 10 Que aumentava em 1 Pra cada sala Se vocês entrassem Em várias salas Beleza Vocês iam ter ali Mais tesouros Mais coisas pra encontrar Porque é isso Tem Essa sala que vocês entraram É um grupo de aventureiros Que simplesmente Não quero mais Cansei Larga tudo E vai embora Vou Ficaram só com a roupa Do corpo E viraram um aldeão Ali no meio da Da masmorra Isso não tem Na masmorra Original Então Eu trouxe pra Fazer ela ser Mais interessante E vocês estão Agora Eu vou ler a descrição Porque a descrição Do começo das masmorras Sempre são bem legais Tenebra Mãe noite Deusa das trevas E senhora dos mortos vivos É a patrona do desafio O cheiro de cemitério E o som de água Gotejando Recebe os aventureiros Assim que chegam Pela viagem planar Vastas cavernas E túneis naturais Mas estranhamente lineares Formam essa masmorra Com obscuridade eterna Grandes colunas Estalagmites Estalagmites Suas câmaras Lembram verdadeiras Catedrais Enquanto algumas áreas Parecem tumbas Antigas Nesse caso Vocês estão agora Porque vai ter Outras salas diferentes Mas vocês estão No que parece Um tipo de uma catedral Algo mais Neo-gótico Todas E eu não coloquei Porque eu não ia conseguir Baixar esse mapa Todas as câmaras Têm estátuas De tenebra Todas Sem exceção Estátuas Assim Lindas De todos os formatos Todas as estruturas Todas Tudo Posições E assim É A melhor escultura Que alguém poderia ter Ter sido feito Na vida Parece que foi feito Por magia Então Toda a masmorra Tem estátuas De tenebra Em tamanhos diversos Desde pequenas estatuetas Do No topo das estalagmites Até colossos Que parecem Sustentar O teto Se alguém quiser Fazer um teste De ofício É Eu Não tenho não Dá pra entender Um pouco mais Delas Que tipo de ofício Qualquer ofício É Você pode fazer Ofício Deixa eu ver Aqui Eu nunca lembro Quais são todos Os ofícios Que nós temos Artesão Se eu enviocagem Pode também Mas ele vai ser Um pouco mais difícil Mas o artesão É o mais fácil Pra passar nesse teste Você olha Mas não Não entende muito bem Não Assim Você Sabe que são De uma qualidade Ímpar Você pode fazer Pode fazer teste De ofício Também Pra saber Valor monetário Se vocês quiserem saber Mas vocês tem De todos os tamanhos Desde meninas Grandes Quem tem visão no escuro Eu Goblin tem Goblin tem Então eu tenho Então só os três Eu posso ter Aqui tá escuro Ou não Esta sala Tem uma iluminação Muito branda Pra vocês Que não tem Visão no escuro Vocês veem Essas estátuas Mas quase nada É uma luz Eu não tenho É Bem opaca Então Peraí É Cadê Essa Peraí Ah tá É Então vou usar Visão mística Com aprimoramento De neuralgia E para ter Visão no escuro Também Quatro pênis Tá Quem tem visão normal Ou na penumbra É Tá cego Né Vai tá cego Durante a masmorra Então Recomendo fortemente Vocês terem Alguma fonte De iluminação Tóxa Tóxa Itens Lanterna Que seja Se ele dá Para o carregar Eu carrego Lanterna mesmo? Elagio Você deixou Sua lanterna Na outra Masmorra A lanterna Na masmorra Anterior Puta Que pariu Na hora Que você Colocou A mala Deu a lanterna E caralho Muito bom Muito obrigado E o Jô Lembra do Elayde Ele lembra Da dor do Elayde Ele lembra Eu tava com ele Na hora Eu tava com ele Eu lembro Dos momentos Que eu faço Caraca Realmente Gabriel Eu não esperava Que Mas você Enxerga No escuro Pô Mas Eu olho Para você Todos aqui Ah mas Aí vai ter que Ceder uma Toche Vai ter que Não Tô com o meu Olho de gato Aqui Eu só não Usem vocês Porque não tem como Não tem O aprimoramento Para Cacar Outras pessoas Caramba Se tivesse Eu usava Porra Tava todo mundo Enxergando no escuro Já Só achei que Essa magia podia Usar em outras pessoas Caramba Peraí É que é só isso Que dá visão no escuro Eu acho Só essa magia Eu acho Não sei Acho que sim E a rapa Quem não tiver visão Vai andar como cego Então metade do deslocamento E não consegue fazer Alguns ataques Com facilidade E etc Quando você ativa A sua visão Pode falar Pode falar Depois eu falo Na hora que você ativa A sua visão mística Daí você vê Que tem algumas coisas Escritas Então você pode fazer O seu teste De religião O Elijah já podia fazer Também Que já tem visão no escuro Então você consegue Saber as obrigações E restrições Talvez Peraí Deixa eu ver Vou dar aqui Lembrando Pra todos vocês Que a dificuldade Das masmorras Também aumenta 30 Eu não tenho nada Melhor Vocês olham Assim Mas não conseguem Compreender As obrigações E restrições Pode falar Fê Desculpa É Ó Quem não tá enxergando A Xiria falando Tá Quem não tá enxergando Pega no ovo De quem tá enxergando Entendeu Aí A gente consegue Andar mais rápido Não é Acho que sim A gente tem uma corda Eu acho que Eu perguntei isso Alguma vez Desde que comecei Eu acho que a gente tem corda Mas eu acho que a corda Não é tão eficiente Quanto você segurar No ombro de alguma pessoa Mais fácil Tudo bem É A gente não tem Tocha Eu não sei se eu tenho Deixa eu ver Você tá aqui É Tocha eu não tinha Eu tava carregando Olha Eu Eu poderia Assim Peraí Tem a magia de luz De arcanista Que pode ajudar A iluminar A magia Não sei A magia do De visão mística sua Não pode jogar Em outra pessoa Que é visão mística não Ah ela é só pessoal Saka falou que é só O visão da verdade Que dá pra colocar Nos aliados Que é de Mas Nossa O visão da verdade Eu posso Eu poderia usar Símbolo sagrado Energizado Porque ele brilha Boa Ele brilha aqui Numa tocha? É Mas aí tipo assim Se começar um combate Ele vai apagar Porque ele é Não galera Mas A vingadora sagrada Brilha Não brilha Não brilha Não sei Tem que ver Ela brilha Que nem uma tocha É verdade Olhei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A descrição Mais Mais completa Cadê Deixa eu ver Aqui no Aproveita que Eu tô com o livrinho Também Que é mais fácil Porque eu A magia Dura Sagrada Cadê Tchau E aí A armadura A espada Larga Mais um Pior que acho que essa aqui não brilha não hein Não brilha não 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 brilha não Infelizmente Eu lembro que eu tinha anotado tudo Que a Que a Que a Certo Brilha não Normal Ah eu tenho visão na penumbra Pior que existe uma Que brilha pelo que eu entendi Mas é a lâmina da luz É Faz sentido Vocês podem tentar outro teste de 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 Religião Religião Pra Elagio Mais tempo vocês estão aí pensando Vocês podem ir pensando melhor Me ajude dessa vez Tudo bem Tudo bem Quer dizer Eu mesmo Sinto que você Tinha 50 Tá aí ó Tá aí São 50 Filha 32 É Gastar seu pé 9,58 Tô com 32 Vou gastar Vou pôr 13 Vai Vai ir pra 55 Não Desculpa 45 45 Você passa Você Passa Começa A olhar Ali As As informações E É uma deusa Muito simples Uma deusa Que é muito fácil De ser agradada Então Você sabe que Qualquer forma De iluminação Que vocês usarem Durante essa masmorra Quebra as obrigações E restrições Ai Que delícia Ai Que delícia Qualquer forma De expulsão De mortos Vivos Também Quebra as obrigações E restrições Também conhecida Como a deusa Que transou Com Ragnar Tá explicado Poxa vida Hein É Eu tenho Duas notícias Uma boa E uma ruim Qual que vocês Querem primeiro A boa A cabeça De simples Ela só pede Uma coisa Na verdade Duas Agora é a ruim O que ela pede Bom A gente não pode Bom Eu principalmente Não posso usar Energia positiva Para ferir Mortos vivos E também Quem não Enxerga no escuro Ela não quer Que ninguém Que não usemos Nenhum tipo De iluminação Então para cumprir Todas as requisitas Vamos Do jeito que estão Pessoal O Moreal Veio no Atlas Ou no Ameaças No Ameaças É Não ameaça Tô maluco Tô maluco Também Eu tenho Uma pergunta Eu tenho Uma perguntinha Não pode Usar magia Para matar Morto vivo Mas explodir Pode Sim Que eu entendi Não pode Tipo Eu não posso Usar energia positiva Né Rafa Alguma coisa Para controlar Expulsar eles Expulsar eles É Não pode Expulsar eles Apenas Expulsar Não pode Mas explodir Pode Sim Tá bom Coisa do deus Coisa do deus É bom É Isso teoricamente Faz Bom Roderick Sua aura Já quebra A exigência Dela Se você usar ela Cara A aura dele Porque a aura Ilumina Ilumina É Que delícia Que delícia Nossa Que delícia Nossa Eu tô Nerfado De cima Nossa Irmão A aura Emite uma luz Dourada E agradável Fim E over É Olha É É uma Magia Muito forte Né Mas Vamos concordar Em quebrar Então O que vocês querem Olha Eu tô sentindo Vamos fazer que nem Glorien Vamos ver até onde a gente consegue ir Você lembra que a gente apanhou muito em Glorien Né Antes da gente ter De seguir as restrições dela Por isso Vamos tentar Por isso a ideia é tentar Se a gente ver que realmente Não vai dar Mas a gente apanhou Mas a gente tá vivo O desafio parece mesmo complexo Vocês enxergam É só vocês apontarem o caminho Como eu disse Põe a mão no obrinho Você sabe que No combate Num combate Você tem 50% de chance De erro A qualquer ataque Né No combate Eu vou ter só uma Se eu explodir O morto vivo Na hora que aparecer O fogo Vocês vão ver Espera Isso quebra A exigência também Ou Ralf Se fizer fogo Então deve quebrar Né Só salto A bola de fogo Não pode então Cacete velho Talvez tenham mais notícias ruins Porque teoricamente Uma bola de fogo Uma explosão de fogo Vai iluminar a sala Por um breve momento E isso também vai quebrar As exigências Nossa É Eu acho que a gente vai quebrar Eu acho que isso Eu acho que isso Não é tão simples É o É o É o É o furo Na regra Isso aí Eu só tô repassando O que eu li na parede Porque assim Tenebra O pouco que eu conheço Da deus Eu sei que Pelo menos Os seguidores Não vão ser Tão agradáveis Então Eu acho que Essa vai ser Uma mais uma Que a gente vai ter Que acabar quebrando As regras Você tá falando Pra gente quebrar As regras Elad Almir Me perdoe Mas só pra vocês Saberem Quem tá cego Fica desprevenido Lento Não pode fazer Tase de percepção Tem menos 5 Nas perícias Baseadas em força Ou destreza Todos os alvos Do seu ataque Recebem camuflagem total Você é considerado cego Enquanto estiver em uma área De escuridão Desprevenido Menos 5 Na defesa Em reflexos Pode sofrer Ataque furtivo E Acho que é isso Aí lento Todos os problemas De blocamento São reduzidos Pela metade Ou seja O cego É um Puta De um Debuff De um Debuff Fica da puta Absurdo Absurdo Se o Debuff Fosse só no ataque Até Daria Pra pensar Mas Todas essas Exposição Aí é complicado Não Um cemitério vivo Vai Tentar um Cemitério vivo Tá ligado Cego Assim Tateando Armas Todo mundo vai virar Demolidor É Pelo áudio Tô pegado Sentidos Aguçados É Quebra mesmo Faz o que Na verdade Tão falando aqui Que é menos 10 Em reflexos Porque é menos 5 De destreza E menos 5 Por estar desprevenido Exato Rapaz Só piora E ainda tem 50% De erro De qualquer ataque Assim É a pior coisa Que vocês podem ter Irmão Ah que legal Bacana Assim Mas na 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 Anterior Vocês pegaram Alguns itens Pegaram Algumas coisas Vocês podem Recorrer a eles Pera O Nemeia Ele tem faro Né Não Não Tem essa realeza E esse sentido Da realeza Ele dá Bônus Em percepção Uma outra Perícia E visão Na fernumbra Ah o morel Não tem faro O faro Era anteriormente Ah putz Nossa Que bosta Velho Porque isso ia te ajudar Pra caramba Se tivesse Achei que vocês Achei que o morel Ainda tinha A gente tem A gente tem Do loot anterior Um item superior Com 4 melodias Não tem nada Que dê Visão no escuro Nenhum item Que dê visão no escuro Que a gente possa Eu esqueci de anotar Mas vocês tem Um grimório também É tem o grimório Ah é É pedido esse item Porque é o único item Que o Nemeia pode usar O complicado É que melhoria Não é Nada mágico Mas é o único Que o Nemeia pode usar Isso Ele vai Ah cadê Qual tem coisa mágica Que vocês acharem De vocês Só essas coisas aí Entendi Ah tá Beleza Desculpa Desculpa Isso Quatro Melhorias Falou Quatro Claro É o limite É o máximo É Sim É o item superior Deixa eu ver É Digestão alquímica E aí eu deixo a vontade De vocês montarem o item Que vocês quiserem É um acessório É um acessório que dá Sem iluminar A Shire não pode Não pode montar nada Ela precisa ter a magia Precisa ter a fórmula Precisa aprender a fórmula É Eu tenho livro de fórmulas Mas Mas eu preciso saber Não tem visão mística Né Eu fiz Não Não Ela não 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 Ela podia fazer um equipamento Pra cada um E todo mundo ficar com Bom gente Tipo É Nemeia E Roderick cego Se fossem iluminação Tipo Esse item É um item Eu posso É Dá pra usar A nossa grada também Né Não Mas o Nemeia Peraí 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 O Nemeia Se estiver na forma de gato Não ganha visão Eu fui olhar todas as formas O Nemeia Eu fui olhar uma forma selvagem Não Eu posso virar um rosto Seio que não vai mudar Porra nenhum Ah não Gente Tá muito errado isso Eu achei Tá muito errado isso Nossa Nenhum personagem Muda também A questão da visão Que pena Eles quiseram deixar Forte em muitos aspectos Do druida Mas no que Poderia ter de melhor Cagaram É Bom Eu vou Vou ficar na forma Tanker Vou aguentar A porrada cego É isso aí Mas o Faz o pés É como falei A Aura Sagrada Ela ilumina Ilumina Sim Mas aí você vai quebrar A exigência Isso que eu tô falando Se for assim Ah não A gente ia sem Outra exigência Vambora É gente Se for assim Já seja uma tocha Não precisa ficar dependendo Da aura É então Porque vai Tipo Mano Não tem Se der esse debuff Só no combate No ataque É Só que assim Uma outra Isso tudo é debuff A parte de defesa Porque eu ficava parado Lá E falava Beleza Uma parede Aqui Tomando porrada E O ex Falou que vai mudar Agora A gente não vai ficar Andando Batendo Andando Abrindo porta Vai ser uma nova dinâmica Não é ex Então a gente pode tentar Não quebrar Ver como que vai ser Pela dinâmica do ex Se ficar impossível Se ficar que a gente tá se fudendo Que nem um bando de idiota Aí a gente acende uma tocha Vamos cego Fazendo os testes Os desafios do ex Com os debuffs mesmo Foda-se Aventureira é isso mesmo Aquela vez que a gente caiu No esgoto de Valkyrie Ah não Isso é quando o John narra Esquece É De Valkyrie ainda não É Então Vamos fazer essa nova dinâmica Do ex Se não der A gente acende uma tocha Vamos tentar manter Bora 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 Eu já era perguntado Dai você jogou no meu antigo grupo Porque eu joguei meu antigo grupo No esgoto de Valkyrie O John joga a gente Esgoto toda vez Eu acho que é o matur Do checkpoint E o mago do grupo Quase foi morto Por um crocodilo Que tava lá dentro Era eu que tão narrando? Não Era eu narrando E era um grupo nível 1 Olha só Como era na época Vamos lá então Então saca Mas parece que Moral pelo que o Dai se viu No tema faro Seria ótimo Se tivesse Não Ajudaria ele muito Eu tenho 5 do Ameaças Eu tenho sentidos da reação E esses sentidos Me dão Pera aí Sentido da reação Mais 2 Intimidação E perseguição É Que já tão na ficha É que assim O leão não tem faro O lobo tem faro Não é que Ah tá O mané O leão tem faro O búfalo tem faro Então cada um Tem 3 habilidades A raposa tem faro A hiena tem faro A leoa podia ter faro Ela que vai lá É caçadora Pô Faz sentido Por isso que tipo A ideia A ideia que eles deram Pro Kobold Pro Da Pro Dash Sei lá o que De Se modular as habilidades Faz muito mais sentido Escolhe duas habilidades Dessa lista aqui Esse aqui O felino O felino caça com o ouvido Ele não caça com o faro É normal isso Ah é? Não sente cheiro É Com a audição Ele usa Por isso que orelha é curta Por isso que ele tem as orelhas É O que o nevzinho Estava também Não sabia Da hora E com os olhos Certo Então vamos lá Cara É Por mim eu quebrava a regra E vambora O Rodrik no primeiro desafio Foda-se Vou acender Vou virar sua porção A merda aqui O Rodrik O time passa o lança a chama Agora Roda A merda A gente é Isso aí né Vamos Confir em vocês Vambora Vamos Se ficar ruim demais A gente Só pra lembrar O brinco da sagacidade Da mais uma inteligência Tá É A bota de veloz Da mais três metros De deslocamento E pode usar velocidade Nossa O Rodrik é ótimo Pega essa bota que é boa Eu já tenho a minha Pega ela aí Pegar essa aí Então o que é A velocidade aí Meu amigo Você tem mais três De deslocamento E você pode usar velocidade Como se fosse a magia Você gasta a PM E lança a magia O brinco é bom Pro malvadinho E pra Shearing né Mas hoje Não tem essa porra É Daí tem um medalhão De lena Mais um Se é reduzido a zero Você volta com Explosão de energia Positiva e cura 100 Pode usar uma vez Por dia Aí cura os municípios Quebra o tabu O manto da resistência Tá mais dois Em teste de resistência Esse brinco tem dono? Como é que é? Não Ele dá mais um de Will é isso? De inteligência Mais um de inteligência Inteligência Porra Só funciona Depois de um dia de uso Mas se vocês Mas assim É um par de brincos Ou é um brinco só? É um par de brincos É um item Ele só funciona em dois? Não dá pra botar Um brinco em mim E um no Ah Ah Colocar um brinco em cada um E não tem efeito Eles se fundem Se colocar um no malvadinho Nela Eles se fundem Malvachim 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 Ai não E tem as magias ainda Do Grimorio Que vocês não Eu quero ver Eu quero ver essas magias Joga isso aí Joga isso aí Pra gente Rola aí Quais magias tem? Eu que tenho que rolar As magias que tem? Acontece O que que eu rolo? Olha Tô esperando Ah o que que tem de magia? Ninguém fala nada Gente Eu tô esperando você colocar Você colocou os itens e tudo Rola Mas magia Magia a gente sorteia Sorteia os itens Eu vou sortear as magias também Rola um D6 Desculpa 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 Rola um D10 Mais 5 11 Bom Então você tem 11 magias Rola um D6 1 É 1 e 2 É Nível 1 2, 3 Nível 2 4, 5 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Isso aí Então Pode rolar 11 vezes aí Justo Não ficasse mais 10 Né Joguei uma vez Então Então Tem 4 de terceiro 4 de segundo E 3 de primeiro Beleza Pode escolher Uma delas obrigatoriamente É mapear Boa Ah pro cara que fez o mapa Ó Ah Legal Já sabemos então Cada um desse mapa Era um mago Provavelmente A luz Não tem do túnel Porra Muito bem Bom Vamos andando Vamos 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 Então vamos 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 Vê quando é que é É Bom Pra tornar mais rápido A gente vai fazer como perigo complexo Pra ver se funciona E daí cada teste Vocês avançam Pro lado certo Pro lado errado Ou pro lado certo Mas perdem vida Por aí vai Beleza Ok Então o começo de Masmour É um começo mais simples Então vocês precisam fazer 3 sucessos Antes de De 2 falhas Vocês podem usar É Sobrevivência Vocês podem usar É É Investigação Sobrevivência Investigação É Caralho Qualquer outro mesmo Influição Tá Vocês podem ir por Estou analisando Pra ver pra onde eu vou Ou eu vou Curação dos dados Desculpa Qual é a intuição E Intuição Investigação Ou sobrevivência Pra tentar se locomover Pela Eu tenho 11 De sobreviver Quem tá cego Ou que Ou todo mundo Quem tá cego Vai ter Todas as dificuldades Possíveis Né É Então Eu tenho 11 Então deve cair pra 6 Né O que Você tem 11 De sobrevivência É Faz sentido Né Se aplicar A sobrevivência Também Porque É Porque eu uso Lembro se eu usar o farce Eu não tô vendo O que eu tô Rastreando Né Investigação É o meu mais forte Eu tenho 7 É Quanto que você Uma situação Pra usar orientação Hein Shinrei Opa Sim Essa galera É interessante Que vocês escolham Alguém Pra tipo Guiar Uma ou duas Pessoas Pra guiar E os outros Darem suporte Porque o teste É difícil Quem tem mais Investigação Ou Insight Ou Survival Investigação Investigação Sobrevivência Em ambos Eu tenho 12 É É o Elad E passou O Malvadinho Deve ter mais Investigação Né É Provavelmente Quanto você tem É Eu tenho 22 Olha aí Tá porra Menor Jogo óculos Pra ele Poucas O brinco Mais Se ele usar o brinco Daqui um dia Aumenta Ah Eu sigo Eu lidero o grupo Então Ah Então eu vou dar A orientação Pra você Né Justo E daí Os demais Podem fazer testes Pra somar O seu teste Pra te ajudar Com a mesma perícia Pode ser Com perícia De fintas Desde que seja Dentro dessas três Tá bom Então A gente rola antes Ajuda 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 Então Ajuda Previvência Quanto que eu perco Perco 5 Ou esse Acho que é Não lembro Nossa Dei mais um Eu vou de Com menos 5 Dei mais dois Pô No Malvadinho Eu vou de intuição Na verdade Você perde Só em percepção Ah é? Menos 5 Só em percepção Não é em sobrevivência Ah Não Mais 5 aqui Ah deu 29 ainda Então eu vou ajudar Aqui então Investigação Mais dois Pro Malvadinho Ah então Eu vou ajudar também Eu já tinha jogado Até Pera aí Não tinha? 21 Serve? Como ajuda? Sim Eu tirei 18 Então mais um Mais dois Mais dois Mais cinco Mais seis Mais seis o total Quando que eu vi aqui O Gabriel falou Falhou Sim Seis Aí o Malvadinho Rolou 32 Deu 38 Vai rolar o segundo Você não tá com orientação? É verdade Eu vou gastar Uns PM aqui Pra durar mais tempo Tá? Boa Nossa 47 Muito bom Movadinho Boa Boa 47 passa Nada mal É Você percebe Muito difícil De se localizar Ali Sem saber Ao certo Algumas coisas Você percebe Que A maneira Como as Masmorras São construídas Elas foram construídas Pra Dar desgaste Dar canseira Mesmo Vocês avançam Algumas salas Nesse 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 momento Aqui Vocês querem Esquerda Ou direita Vou ser bem legal Com vocês Esquerda 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 Vocês avançam Algumas Algumas salas Nessa Primeira Investida De vocês Podem Colocar O personagem De vocês Aqui Estátuas Pra todos Os lados Eu coloquei Foco De luz Pra não Ficar Um Mapa Sem Nada Também Novo teste A gente A gente rola Primeiro Vai lá Intuição Vou na Investigação Mais dois Caralho Eu sigo Eu sigo a 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 Até sentindo o gosto da terra Eu uso todos os sentidos menos os olhos É o que eu tenho, velho, mais um, mais um, mais dois, mais três, mais cinco, mais cinco. Vai faltar cheiro. Eu o quê? Pra ajudar o malvadinho. Ah, desculpa, qual que era o teste? Usa o seu melhor. O meu melhor é a investigação. Boa. Mais cinco, mais cinco. Investiga, mais seis. Pode rolar, malvadinho. Rica? Rica? São dois, né? Mais seis, quarenta e cinco. Quarenta e cinco no primeiro. Ah, não, rolou dois já. É, já rolou dois. Beleza. Vocês... É, cada um ajuda da sua maneira, né? Então, o Gabriel, tipo, potes, eu acho que é por aqui. O Neman sentindo cheiro, tateando, lambendo o chão. Hum, gosto de porra. Oxe, de novo, essa porra, mano. Que isso? Toda masmorra, pra ter que colocar porra no chão. Meu Deus. Porra, de morto. Não, nós estamos morrendo. É que Ragnar passou por aqui. Vocês avançam pelo corredor. Próximo teste. Tô tentando me sintonizar. Vamos lá, mais uma investigação. Aê, melhor, finalmente. Matheus roubou o meu dado. Falei, falei. Desculpa, tô moleque. Mais dois, mais dois. Come cocô. Come cocô. Três, quatro. Quatro. Quem que falta? Eu. Oh? Eu tô atrasada aqui, sorry. Ah, não, foi o malvadinho que rolou aí, sim. Acho que deu 45 de novo, né? É. Uhum. Ou não? Boa. Acho que é. Não. Kudashiri, se contar, foi mais cinco. É. Então deu 44. 44? É. Tá. Grupo unido. Jamais terá vitro. Foram bom, foram bem, foram bem. Então vocês avançam. Vão passando por esses corredores, essas câmaras. Desviando de algumas estátuas. É. Tá onde a gente tá indo? Hum? Vocês chegam a uma câmera. E algo impressiona vocês. Qual que é a página desse cor, não é mesmo? Estamos impressionados. Ah, não. O que é isso? Oh my God. Tô muito perdida. Onde a gente tá? Acho que... É aqui nesse corredor, né? Não, mas pra onde a gente tá andando? Pra baixo ou pra cima? Pra cima, eu acho. Pra cima. Eu acho. Tá. Vocês chegam numa câmara. Não dá pra ver aqui? Aonde? Ai, não tinha aparecido que tá o corredor. É, então. Essa é a tua corredor, só. É isso aí. Vocês passam por esse corredor e daí vocês chegam numa câmara. Vocês veem o que parecem ser vários esqueletos dispostos no chão. Mas... Algo estranho chama um pouco mais a atenção de vocês. Só aqui em cima. Ixi, mano. Eita. Primeiro combate, gente. Iniciativa. Eu posso ter estudado o Grimório já, não? Será? Será? É que você falou, vamos andando e depois eu vejo, eu imaginei que não. Entendi. Assim, não tinha pressa nenhuma ali na salinha, vocês podiam operar ali. Bom, quem não vê é o nosso querido Roderick e o Nemeian. Vocês sentem um cheiro de mofo acompanhado com cheiro de sangue velho. Essas criaturas lembram esqueletos humanoides, que poderiam ter pertencido a gigantes ou outras coisas. Na caixa toráxica dela, vocês veem uma massa pulsante, para quem está vendo, agitando como serpentes. Gente, eu só aumenta o tamanho deles, que eu esqueci de aumentar o tamanho deles. Ah, eles são grandes. Eles são grandes. Ah, eu falei um gigante desse tamanho, eu falei, ué. É, não, eu esqueci de aumentar o tamanho deles. Tá tudo bem, gente. Caralho, é a tumba do gigante do Dark Souls. Aquele gigante. É a tumba do gigante do Dark Souls. Ah, não. É aquilo, entra, olha. Opa, tchau. Aquele gigante do menininho que chega correndo na sala e dá um drift e sai. Vou rolar a iniciativa deles. Foro modesto. Vocês querem que eu ajo todos eles na mesma iniciativa ou vocês querem que eu faça separado? Melhor tudo junto. Então, Shinrei. Pode começar. Eu acho que essa iniciativa tá errada, viu, Rafa? É, uma voadinha roda 24. Desculpa, não tem que... Pronto. Uma voadinha, pode começar. Desespero, desespero, esmagador. Aqui nesses três na minha frente, peraí. Deixa eu te mostrar aqui. Desespero, desespero, esmagador. Vinte e nove, de vontade. Calma só, deixa eu ver o negócio. Calma só, deixa eu ver o negócio. Calma só, deixa eu ver o negócio. Qual que é o status que eles dão aqui? Fraco e frustrado. Só pra ver as imunidades deles aqui. Estão vendo a vida desse daqui? Desse aí, sim. Ah, tá. Sim. Eu esqueço que ele não... Não puxa automático. A gente não forrou. Que? Só vai estar bem abafada. Tá. Agora melhorou, parece. Voltou? Agora sim. Voltou. Ainda bem que a gente vai correndo. Porque dessa vez eu tenho que mostrar as imunidades e eu vou conseguir. Vai que vai ver aqui. Fazer vontade deles. Vontade vinte e nove. Vontade pro morto. Vamos ver. Morto é vontar tudo, hein? Ou não, né? Sei lá. Nem sempre, nem sempre. Ah, é rodobei, aquele rodobei. Eita! Beleza. Um deles passou. Os outros dois não. Então esse aqui passou. Ele tá o que mesmo? É... É esse aqui que tá dentro do... Debilitado e esmorecido. Eu vou marcar quem não tá. Mais fácil. Tá. Quem que... Roderick. Quem que... Quem que acha se conhecer Elidia que não tem... Você tem visão no escuro, né, Elidia? Tenho, eu tenho. O Elidia tem escuro, eu tenho. Tá desmorecido. Neméia. Hum. Não, mas o Roderick é quem tá do meu lado. Vai no Roderick. Eu vou colocar em casa. Então tá. É a solução que eu achei aqui, gente. Mago é assim. A gente usa a solução que tem em casa, né? Oi. Falou assim... Entenda, Roderick. Entenda como nós pensamos. E eu conjuro metamorfose nele, transformando ele num Goblin que pode vir no escuro. Ele... Quê? É. É. Eu tô com a sua disposição, mas uma rodinha que tem um golpe. Mano. Calma. Calma lá. Você pode resistir com vontade, se você quiser. Mas enfim... Eu tô tentando te ajudar, você sabe disso. Não, sim, mas calma lá, pô. Calma, calma. Preciso te transformar numa forma que tenha visão no escuro. O Goblin tem visão no escuro e os com o Goblin... Mas muda alguma coisa. Muda a minha ficha. Muito bom. Muito bom. Tese muda seus atributos, né? Não? Muda. Você fica pequeno, que nem a gente. Você perde... Poder... Amanho, né? Você muda a ficha. Não só isso, mas sempre tem coisa assim do tipo... Ah, o humano ganha tanto pra isso, tanto pra aquilo. Tudo isso ele perde, né? Ah, não. Vai ser mó trampa pra mim repensar isso aqui. Para com isso, cara. Você tem uma escolha. Você pode querer participar ou não. Ah, eu vou resistir. Ele pode ter Goblins. Cara, que isso... É que tem visão no escuro, pra você poder lutar, cara. Relaxa, você só vai depois ter uma penalidade. Não, acho que só... Ele só muda o tamanho e aplica a furtividade e teste de manobra, gente. Vai mudar tudo, não. É, não muda... Eu tô lendo aqui, ela não muda tudo, não. É. Nossa, vai fazer uma rolê, velho. Mudar tudo a ficha, é louco. Então, ela que fala, pô, muda a ficha, é louco. Não, não muda a ficha, não. Não, não muda a ficha, não. O que lá, cara. Ele ganha, você fez tudo? Então, é que eu tava lendo aqui, mas é muito texto, gente. Então, a versão com mais um PM da visão no escuro. Isso, é isso que eu tô conjurando. Na verdade, te dá faro, visão na penumbra e visão no escuro. Nossa, dá tudo. Pernumbra, velho. Nossa, mas a morfose é todo mundo. Ah, não. Uma habilidade de sentidos, desculpa. Então, seria visão no escuro. Ah, tá. Muito bom. Vai lá, Roda, o Goblin. O Goblin. Olha o que foi lendo com aquela armadura. Sim. Cuidado aí, calma aí. Calma aí. Ou não tem isso aqui. Não perde um dado, não regride o dado de arma dele, né? Não, só fala, muda o tamanho, e aí fala pra aplicar o modificador de furtividade e teste de manobra. Boa. Porque senão vai, tipo, muda muita coisa, aí tem que mudar a ficha toda. É, não, eu pensei que mudava tudo, porque, né, tipo... Teoricamente, faz sentido mudar, né? Porque você muda o seu corpo, muda o seu porte fixe, você vira outra pessoa, né, teoricamente. Pode jogar, pode jogar. Agora você bate, Roda, o Goblin. Ah, voltei. Pequeninho, assim, ah! O Saka tinha falado aqui que é morto-vivo com inteligência anula, imune a escola de ilusão e encantamento. Eles mudaram. Eu vi que ele respondeu aqui, mas mudou. Agora, tem as imunidades que eles têm. Que é efeito de cansaço, metabólico. Eu só não decorei cada efeito que essas porras de status dão. O que é metabólico, o que é parabólico, o que é pegação na rola. É que é muito status. E daí o status, ele... Alguns tem lá o que ele é, outros não tem nada. E é isso. Transformou ou não transformou? Transformou ou não muda a ficha? Tá tudo certo. Só ficou pequenininho. Só fica que erra. E mais sangue nos olhos agora. Se pá, você pode lançar isso em todo mundo, o grupo. É que a magia não tem esse adicional pra fazer isso em área. Eu vou fazer isso depois. Se você fizesse isso pra todo mundo, ia ser muito divertido. Porque daí é certeza que vocês não morrem em nenhuma, mas morra mais. Pare de... Pare de Goblin. Pare de Goblin. Dá hora demais. Passa, salva, porra. Bom, e aí? Próximo? Agora é o Elan. Cadê? Sou eu? Hum... Deixa eu ver o voo. Vou começar gastando, então, 3pm pra ativar a velocidade da bota. Deixa eu ver... Agora... Eu já ganho... Ai, deixa eu ver... A magia é padrão, né? O saca, e foi assim que Thorn criou o exército dele. Transformou os elfos em goblins. Enfim. Se dependesse de mim... E eu não teria matado o elfo, não. Eu ia ter transformado todos os elfos em goblins. Agora você é de nós. É nós. Dois de nós. Cadê? Cadê? Agora... Eu vou conjurar... 3pm eu vou gastar mais mesmo. Só confirmar. Com ação extra. Eu vou usar uma ação de movimento extra pra conjurar arma mágica com press de combate. Então eu vou gastar 3pm. Boa. Ah, esqueci de uma coisa. Malvadinho. E agora o Elijah. Faz o teste de Fortitude pra mim. Fortitude? É. É. É, meu Deus. Cadê? Onde é que tá a Fortitude? Nossa senhora. Tá bom que o Malvadinho passou. Tá enjoado, tá? Deixa eu colocar. O que enjoado faz mesmo? Era só uma ação por turno? Padrão é movimento por turno. Que tô... Pera. Eu usei uma padrão, ativei a velocidade. Não, eu deixei pra fazer um retcon. Duas rodadas. Ai, caralho. Pera, então... Eu consegui usar minha ação padrão. Aí tive velocidade. Aí eu já ganhei a ação extra. No caso, então eu não vou ter 3 ações. Eu vou ter 2 só por causa da velocidade. Então eu vou ativar a velocidade, ativar a minha mágica e acabou. É isso. Vai pro próximo. Então... Neméia, faz o Fortitude pra mim. Que bosta de bicho. Eu vou neméia. Eu vou sentar perto. Eu vou sentar perto. Eu não sento perto. Eu não sento perto. Pedido. Foda. Seu áudio tá meio bizarro, viu, Tais? Tá do lado? É. Eu acho que ele tá meio que jogado, porque ele fica abafado. E agora? Agora sim. Agora sim. É do nada, umas horas aqui. Tá do nada. Tá do nada. Tá do nada. Tá do nada. É... É 38, é isso. Beleza, passou. Pode agir. Tá. Eu vou gastar meu turno com uma ação completa pra ativar a forma selvagem resistente. E encerro meu turno. Então, aumenta. Meu token fica grande, né? Eu ganho a redução dando 8. E uns bônus aqui que eu já vou pôr. Eu vou virar um... Já virei urso da última vez, né? Vou virar um touro. Vira um mamute. Vou virar um mamute. Um mamute pequenino. Queria voar. Então, Roderick. Eu. Goblet. 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 Mate. Mate todos. Mate todos. Por Ragnar. Ragnar. Eu queria... Tem que fazer alguma coisa aqui? É... Você faz um fortitude pra mim. É. Olha só. Sem deprimência. Acabar essa rodada aqui, a gente para, tá? Fechou. Meu Deus do céu, vou enrolar. É. Ó, saca. Você estava num lugar cheio de pétalas, cheiroso. Agora estamos enfrentando o Fedu. Devia ter ouvido a moça da masmorra. Isso é verdade. Perguntei tudo de beleza, passou. Passei? Show. Eu vou... Aí que tá. Eu vou perguntar uma coisa. Isso aqui... Não é uma iluminação, não, né? Ele não fala que ilumina, não. Não, né? Tá bom. Desgasta uma ação de movimento, mas eu acho que ele não ilumina, não. A magia que chega, eu acho que é isso, não. Você come com energia, tá? De boa, né? Aqui, ó. Botei a mão na frente aqui, pra não... Deu brilhinho aqui, ó. É que ele fala que você tá com energia, mas ele não emite uma aura. Diferente da aura que ele emite uma aura de luz. Show e tal. É a luz da televisão, no escuro. Então, eu vou gastar dois PM, uma ação de movimento, pra recobrir o meu símbolo sagrado, pra ganhar uma resistência aí na defesa. É... É isso, né? Ele não tá no meu alcance, não conseguiu. Próximo? Não dá pra mim usar a benção de justiça e preparar uma ação de ataque, não, né? Com ação padrão. Pode ser. Não a gente faz isso nas mesas do John? Faz o quê? Você faz isso? Fazer parte do movimento, não fazer ele todo e fazer uma... Tipo, eu me movo e preparo uma ação. Ah, sim. Isso aí é? Ah, então beleza, então eu vou preparar uma ação. Você prepara, você faz a sua ação de movimento e prepara a sua ação de ataque se... Trigar, qual que é a ação? Exatamente. Eu... Ah, se o... O... Algum dos inimigos se aproximarem, chegar no meu range, eu vou tacar. Tá bom. O primeiro de quem chegar. Sim, você sabe que eles têm alcance, tá? Ah, não, sim. Eles, em tese, não precisam estar na sua zona de porradaria. Então, eu posso usar a ação de movimento no lugar, então? De preparação, não é mal? Você pode ter duas ações de movimento. Ah, tá. Eu vou andar, então. Nossa, será que me botar no meio da galera é uma boa ideia? Bom, você é pequenininha, mas é mais difícil de atingirar agora. Poupia. Acho que não tem mais isso, não, mano. Tem não, hein? Não tem. Caramba. Droga. Só muda, tipo, manobra e furtividade. Você ganha dois. Ganha dois por de dois. Vamos ver se eu sou tanque mesmo. Não era melhor você ficar, pelo menos, adjacente ao Mavadinho, é? Você dá o bando espelho. É, eu... Ah, não, você não usou a Aegid? Usou. Usou. Então, acho que... Usei duas ações de movimento. É melhor ficar do lado do Mavadinho. Tem que o Mavadinho estar aqui, se é verdade. E daí, se alguém lançar uma magia em você, você pode gastar cinco... Não, você não tem nível 11 de Paladino, né? Não, de Paladino ainda não. É. Não. Bom, beleza. Bom, beleza. É, Xinho. Eu. Eu vou andar pra cá. Se o meu mouse for. Aqui. E vou atirar no amarelinho aqui, que tá... Que não ficou, é... Chateado com a magia do Mavadinho. Tá de boas. Tá bom. Todos os outros ficaram chateados. Aquele ali eu sei que também não ficou, mas... Eu vou nisso. Sem fogo. Porque não pode. Não pode fogo. Então, vamos ver se o ácido funciona neles. Vamos testar. 22 erra. E se eu gastar um PA pra adicionar meu nível? No ataque não funciona? Funciona. Então, eu gasto meu segundo PA e adiciono meu nível. É a última ação da sessão. A gente faz... Assim. 90 de dano? Caraca. Nossa, é poucas ideias. Meu Deus do céu, velho. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Desses 90? Qual que é? O segundo dano é o de ácido. Não é isso? Ele dá dano de ácido e de... E piercing de bala normal. Dano de bala normal? Não, pega os dois. Tranquilo. Beleza. Ah, é bom testar, né? Já que não pode fogo, a gente vai... Tem problema aí. É verdade. Você dá um tirão... Você ouve os tentáculos que tem ali das tripas dele... Começar a derreter. O ombro dele dá uma derretida também. Faz um... Eles sentem um cheiro de carne podre. Meio queimada. É... Ah, é falando isso, eu não rolei fortitude, né? Ah, é. Eu rolo fortitude. Senão você vai atacar da onde você tá. Da onde você tava, na verdade. Você vai poder fazer uma ação. Eu não tinha cover, porém. 25, você não passa. Tudo bem. Eu não tinha cover ali. Eu só tava querendo ir pra mais longe. Você tá... Duas rodadas. Tá bom. Devia ter um contador de... De número nesses status aqui, né? É. Seria maneiro. Assim. Beleza. Isso aí, Joe. Então, esse primeiro aqui... Vai tentar acertar o Sr. Malvadinho. Põe o mouse sobre o status e aperta o número que fica o número nele. O Saka falou. O quê? O Saka falou que se você colocar o status e apertar o... Como que é? Põe o mouse sobre o status e aperta o número que fica o número nele. Aí... Não sei. Não entendi muito. Mas aí a pergunta que fica é... A primeira é a roda... São duas rodadas. A primeira rodada é essa que já passou. Que tá acontecendo. Aí só mais uma rodada, não é isso? É que no começo do turno você vai ficar duas. Então é essa a primeira, que é no começo do turno que você faz o teste. Aham. Daí você fica... Daí no começo da próxima. Ah... Tipo... Assim, ó. Vai abrir esses negócinhos que você colocou. Aí você vai no vermelho, por exemplo. Aí coloca um dois. Aí ele vai e coloca um dois ali, ó. Ah... Todo dia aprender alguma coisa nova. Pera, onde? Tipo assim, tá ligado onde você colocou esses balãozinhos coloridos? Não sei se foi o Rafa que colocou. Em vez de você clicar nele, você vai e coloca o mouse em cima dele e aperta o número. E aí ele vai colocar um negocinho com o número que você colocou. Caralho, eu sabia não, ó. Nossa. Nice, nice. Valeu, saco. Eita, mataram uma olhadinha. Boa. Caralho. E aí? Legal. Ai, me matei. Vai bater ou vai bater? Calma aí, eu vou bater. O ruim é que o meu, quando eu digito dois, eu mudo a aba. Quanto é a sua defesa, Malvadito? Muito baixo, infelizmente. Mesmo com os itens, tenho 22. Então essa criatura, ela chega assim, ela abre os braços dos tentáculos e ela tenta te acertar, Senhor Malvadito. Pode ver. 34, te acerta? Acerta. Você tem mais 6 aí na defesa, não sei se ajuda. Acerta. Opa. Você tá com 28,38? Menos 20, é isso. 20 de dano. Então, peraí, peraí. Você tá com 28,16, Malvadito? Isso. Eu vou usar escudo da fé, aprimorado como reação, pra te proteger. Ai, mas eu não posso, né? Eu não vejo ele, né? É, isso que é foda. Ah, é verdade. Putz. Eu posso, eu posso. Eu não 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 posso. Eu tenho que prestar isso aí. Ele te atacou, Malvadinho. Rapaz. Acabou, Jessica? Não, não acabou, não. Faz um teste de luta pra mim. Acabou. É, ele te agarra. Posso rolar. Eu vou rolar aqui só pra desencargo. É, vai que ele rola um. Tomar o saído dessa que tu tem. É, não. Ele te agarra. E... Resto só na próxima rodada. Eita. Esse daqui vem pra cá. Nemeia. Oba. É, tem um te acerta? Tá aí. Tá certa. Mas eu vou gastar um teimo pra reduzir o despreito de dança. Tá. Pera, esse chão é do que? É... Tem duas possibilidades de chão aqui. Ou ele vai ser uma caverna natural, ou ele vai ser uma... Um templo, uma parada meio de templo. Não é madeira, nem nada assim, né? Não. Tá. Então, 42 de dano? Vou reduzir aqui, pode seguir. Caralho. Ah, tem que testar pra não ficar agarrado, né? Hã? Tem que testar pra não ficar agarrado, né? Testa pra não ficar agarrado. Ih, tirei um. Ah, então nem vou testar. Ah, não. Vai que eu te te compro. É. Vai que tira um um também. Tem que ver, mas não. Nossa, aqui a bicha virou o Hentai com necrofilia. Meu Deus. Caralho, quase. Você tirou dois, porra. Mas se você tirasse um, você ainda ganhava por um. Ficou os dois assim, ó. Ah, tá. É, então é isso. Ah. Fala. Jimmy? Não, não. Pode ir, pode ir. Ah, tá. Pensei que você... Esse vem aqui. Opa! Bate aí. Apesar que não, você andou, né? É. Você andou, você não fez o seu preparar. Mas isso aqui. Mas é quando ele sai, né? Ah, ele entrou, né? Bosta. Eu entrei. Isso é só quando ele sai. É. Que tristeza. Vai lá. Pra fora do seu alcance. Ele entrou no seu alcance. Ah, Nemeia. Oba. Tô louco. Trinta e nove? Trinta e nove. E me acertaria, mas eu vou usar uma reação pra invocar meu escudo divino. E aí eu não tomo esse atalto. Tá bom. Boa. Tem que gastar... Um... Dois pênis. E Roderick? Sim, eu. Trinta e nove. Não me pega. Tá bom. Deixa eu parar aqui. Eu... E eu? Vaginal? Ah, é o... Desculpa. Desculpa. Eu esqueci. Que geralmente... Eu tinha visto 20 e achei que todo mundo já tinha agido. Eram os bichos poruxos. Então, Gabriel. Encerra a noite pra nós. Fazer a minha fortitude, né? Ah, cara. Eu não vou nem... Vou nem testar. Não vou nem usar o eclético pra fortitude. Tô enjoadaço. Enjoadaço. Não, mas tudo bem. Eu ainda vou me mexer. Eu vou usar a bênção. Uma rodada só. Você gastei. Gastei. Eu gastei, cara. Gastou? Eu tava tentando sair na última masmorra. E vou... Se pudesse usar, eu ia usar pra sair. Você não tá entendendo. Bom, o Gabriel deu um lanço de vômito, né? Eu ia se... Vocória, abençoe os meus companheiros. Vou usar a bênção com... Peraí. Então vai ser... Dois... Três... Cinco PMs. E aí todo mundo tem mais três em ataque e dano. E... E... E corro, recuperar um PM. É isso, mano? Vitória. Eu chamo isso de vitória. Acabou bem a noite. Muito bom. Sim. Fechou? Fechou. Despedidas... Desculpa, achei que vocês estavam me ouvindo. É... Muito legal. Eu consegui dar 90 de dano hoje. Um ataque 90 de dano. Fiquei. Sempre muito legal. Mas não adianta nada, porque saiu um negocinho desse tamanho assim da barra dele. Mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Foi divertido. Acho muito... Fiquei muito feliz que a gente tem mais um colega Goblin no grupo agora. Entendeu? Pra gente... É... Reforçar essa aliança. E é isso, galera. Valeu. O cara ficou na outra masmorra. Não, vamos ficar aqui. Fica de boa. Daí muda de masmorra e já vira Goblin. E vamos pra trocação. O que aí, Branco? Não, bem para o... Eu não quero mais. Sai de perto. Vem para o lado verde da força, gente. Eu não tenho nada contra o Goblin, não. Eu gosto dos Goblin. Olha aí, ó. É que ele tá se distanciando cada vez mais, né? Ah, sim, sim. Não tem que ter nada contra o Goblin mesmo, não. É, legal. Vem que ele mesmo, não. Os Goblins são meus amigos. Vamos, Goblins. Lucas. Bom, gostei. Achei que foi divertido essa saída da metamorfose. Vamos ver se na próxima vai funcionar. E assim, eu já sou um encantador, já tenho marca da obediência, sugestão. Quem sabe, com um pouquinho de ajuda, esse grupo não passa a acreditar que é Goblin. Eu transformo eles todos em Goblin. Muito engraçado, cara. A gente faz a fé e que habito aqui com vocês. Ai, meu Deus. O pior é a lenda dos Libertadores ser um bando de Goblin. Olha aí. É Libertadores. Nossa. Olha aí. Tem uma lenda já. O que não é essas devolves? É isso aí. Valeu. Jimmy. Cara, é divertido. Já sei o que vai ser o meu trabalho nessa masmorra. É proteger o máximo possível grupo. Já que bater, não vou conseguir. Mas eu tô ansioso pra ver esse novo método de exploração. Acho que aí o dinamismo daqui vai mudar e a gente vai avançar legal. Então, tô bastante ansioso. E é isso aí. Vocês já andaram bastante até na meia sessão, né? Nem meia sessão. Uhum. Vou tancar muito. Testar minha pele divina, minha magia nova. Boa. É, Matheus. Caraca, muito bom. Mudamos de masmorra. O final de vara foi, ó. Incrível. E eu tô curioso porque, caraca, Tenebra, com parte do grupo não enxergando. Olha, vai ser complicado. Tô curioso pra saber como é que vai ser isso. Provavelmente vai ter umas magias ali que o Malvaldinho vai pegar e vai salvar vocês. É só ele pegar as magias do Grimoria. Preparar. Boa. John. Eu já? Mais uma masmorra, hein? Nossa. E agora eu também tô ansioso. É, mais uma masmorra que se foi. E também tô ansioso agora pra essa nova exploração, né? Eu acho que vai dar um up mais pra gente. Assim pra gente não passar correndo, né? Mas mais rápido, né? Não ficar olhando um monte de sala e tal. E acho que vai ser da hora. Pra gente cumprir o nosso objetivo. É isso, gente. Gostei bastante. Tô gostando, gosto muito do roleplay dessa mesa. Acho bem divertido. Masmorra de Mara foi o último oásis ali pra vocês. O resto é grito no cuidadaria. Vamos ver como que vai ser. Provavelmente os mapas devem ficar mais simples daqui pra frente. Porque daí eu vou... Se for do jeito que eu tô imaginando, vocês conseguem passar, tipo, uma masmorra a cada dois, três meses. No máximo. Por conta da nossa frequência, né? Mas acho que a gente passa de Tenebra logo. E logo, logo, logo vem a próxima. Tan, tan, tan. Qual que será? Não sei. Descubra. É... É isso. Nos vemos daqui... Semana que vem, né? Semana que vem a gente volta. Porque é o dia normal. É isso, isso aí. Foi especial. Semana que vem é meu aniversário. Então, eu não estarei, nem o Lucas estará, provavelmente. Trocado o dia. Né? Eu até falei... É, não, a gente vê direitinho. A gente vai conversando durante a semana, qualquer coisa a gente troca o dia e depois a gente faz duas quebradinhas de novo. Tá bom? Ou a gente pula mesmo e é isso, o vídeo que segue. Fechou? Valeu, John, Matheus, vocês. Recados. Amanhã, a Lê tá aí... O que a Lê tá jogando, Matheus? Você lembra? Ela talvez iria voltar a tentar voltar no Death Stranding. Falou que ia desistir. Ela tá jogando. Não, não. Ela falou que ia tentar voltar. Ela falou que eu tinha pego muito bem ela, mas ela queria tentar voltar. Então, talvez ter no Death Stranding ou talvez ter outro jogo, gente. A Lê ainda tá vendo o que ela vai trazer. Segunda e quarta, talvez Death Stranding, talvez outra coisa. Segunda e terça, sim. É, segunda e terça. Falei o quê? Segunda e quarta? Falou segunda e quarta. Ah, não. É segunda e terça. Porque quarta, o que você vai fazer, Matheus? Quarta, continuamos. The Witcher 3. Tá muito divertido aquele jogo. Caraca, eu tô me impressionando. Ah, você jogando? Tô jogando. Porque eu nunca tinha... Eu nunca tinha ido muito além de formar branco. Todas as vezes que eu tentava pra pegar e jogar. Aí agora eu tentei pegar pra jogar, tipo, em live. Pra eu ir até o fim. E, mano, tá muito divertido. Eu tô gostando bastante. Você tá com as DLCs também? Eu tô rejogando também. É muito legal. Tô, tô com as DLCs. Minha ideia é tentar fazer, tipo, tudo, sabe? Você chegar nas DLCs, por favor, me avise. Beleza. A ideia é tentar fazer tudo mesmo, em live. Eu voltei a jogar o Cyberpunk. Eu quero. Quando eu pegar a DLC, eu quero pegar e voltar a jogar ele. Eu fiz só dois finais do Witcher. Eu quero fazer o terceiro. Eu fiz o... Ah, não vou contar porque você vai jogar. Beleza. Eu fiz um final horroroso. O pior final de todos no Witcher. Eu fiz esse também. Agora eu tô jogando de novo pra ver se eu faço um melhor final. Porque foi, tipo, muito... Eu era muito novo. Foi o primeiro jogo que eu joguei de controle. Quando lançou. Aí agora eu tô um pouco mais experiente. Tô jogando de novo. Mas espero que seja mais legal. Que nem um meme que eu vi essa semana. Tipo, eu voltando a jogar o jogo que eu não consegui fechar na minha infância. Daí, tipo, é um anjo, assim, virando do Diablo. Só que daí, tipo, agora eu sei ler. Agora eu sei ler. É muito bom. É bem o que eu tô fazendo. Gente, aí na quinta... Na quinta a gente volta com o Baldur's Gate e o Matheus e a Lê. Já tamo no ato 3. O que a gente tava fazendo? Caçando a Ourinho. Caçando a Ourinho agora, né? Pelo menos foi o que a gente tava fazendo. Ah, a gente deu o pau no mago lá que queria pegar a canção da noite. É verdade. Isso, a gente terminou o pau no mago. E sexta-feira tem 3D e T. Que era um jogo alegre. E agora virou um jogo sombrio. É verdade. Massacre de famílias, tudo. É, batendo em criança. Mataram criança. Que horror. Toda a família começa assim, né? Parece bonitinho. O DICE bateu em criança, viu, gente? É isso. É isso aí. Até a próxima, gente. Valeu, pessoal. Falou, Saka. Caraca, termina e faz a mensagem. Que horror. Falou, Saka. Acho que o DICE tá aprendendo com isso contigo, John. Não duvidaria. Tchau. 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 O que é isso?